Olha o contraste, eu sofri um acidente no Japão... Chega pra cá já, vai que eu vou começar a te gravar já de uma vez. Pronto, a neta é estranha aí, sai quando tá nesses casos aí. Fala. E aí? E aí? Tá se escutando bem aí? Sim, sim, sim. Pronto. Pode ir pra sempre. Tipo, oi. Beleza? Oi, quando eu tava no Japão? Quando eu tava no Japão, a gente teve a brilhante ideia de fazer snowboard. No dia do show. Entendi. Em Sapporo. Quem estava em Sapporo era um resort de esqui, né? E um dos caras da equipe, eles estavam viajando com o snowboard no caminhão. Você não precisa nem contar a história, né? Só esperando o dia de chegar em Sapporo pra poder esquiar. Sim. Então, o caminhão e equipamento estavam um monte de snowboard ali. E um dos caras era o nosso tour manager. Ele falou, ó, a gente vai pra montanha amanhã. Quem que é aí? Aí eu falei, eu quero. E o Rafael falou, eu quero também. Você já tinha feito? Não, eu já tinha feito o sandboard. Era o mais próximo. Entendi. Era tipo na duna de areia, assim, né? Lá em Floripa ou no Ceará lá. Sim. Aí fomos, né? Só que a gente nunca tinha esquiado. Esquiar na neve é um negócio completamente diferente. E ele sugeriu snowboard em vez do esqui. Sim. Que aparentemente era mais fácil e tal. É, parece. Mas não é nada fácil, velho. É, não. O snowboard pesa uma tonelada, que ele é de alumínio. E cansa, você tem que ficar com ele. E tem todo um jogo, né? Do quanto que você deixa pra trás aqui, que é muito estranho. E assim, você tem que andar com ele no pé até o local e você vai meio que arrastando ele. É um negócio muito ruim, né? De aprender. Imagino que depois normaliza. E a gente falou assim, velho, leva a gente no lugar das criancinhas, de onde elas vão aprender, porque a gente nunca fez isso na vida e não vou descer da montanha, pode esquecer. E aí a gente foi lá e ficava, e caía, e tombava pro lado. Sim. Mas fomos pegando jeitinho ali. Sim. E eu não sei o que deu na cabeça desse cara, do nosso turmêrejo, que tava acompanhando a gente. Que ele falou, não, não, vem comigo aqui. E a gente entrou numa fila. Aí eu pensei, né? Falei, bom, ela deve estar levando a gente pra um local que é pra treinar, de repente um nível acima desse aqui, né? Sim. Pra gente ir pro nível 2 pra tentar. E fomos. Só que aí eu percebi que essa fila era do teleférico. Então vamos subir a montanha. Falei, bom, vamos lá em cima. Pô, legal, teleférico, puta visual e tal. Só que no meio do caminho, eu tava sentado, o rapaz japonês, Yuya o nome dele. O Rafael e eu. E no meio do caminho, eu olhei pra cara do Rafael e falei, Rafael, você sabe que teleférico não para, né? É, você vai ter que... Não para pra descer. Jump off. Em algum momento. Então a gente vai ter que descer esquina. O Rafael já entrou em pânico. E a gente subindo com o snowboard pendurado em um dos pés, né? Falei, então peraí, como é que é a logística desse negócio? Tem que descer com o negócio que tá num pé só e você põe o outro em cima e sai esquina. Ninguém falou como é que sai, né? Ninguém falou nada, velho. Bom, evidentemente na hora que a gente desceu, o Rafael já tomou esse tabaco e eu já caí em cima dele, tropecei nele, só que eu meti a boca no snowboard dele. Nossa. Então eu caí de boca no snowboard do Rafael. Velho, eu vi tudo preto. Meu Deus. Vi tudo preto. E a hora que eu abri o olho, tinha um japonês, o operador do teleférico, olhando pra mim com uma mão na boca e apontando assim. E aí eu olhei pro chão. Todos os negros. A neve cheia de sangue, velho. Meu Deus do céu. Aí eu falei, é, acho que deu merda. Sim. Bom, aí já veio um cara, colocou uma bandagem. A neve cheia de sangue, o teleférico parado. E aí veio um cara com uma pazinha, cobriu o sangue de neve assim. Só pra dar. Passar um paninho. E aí eu falei, pode esquecer que eu vou descer daqui de cima. Pode esquecer. Alguém vem me buscar aqui, dá um jeito desse teleférico. Chama o helicóptero, qualquer coisa. Fazer se quiser. Aí veio um cara de snowmobile, subiu a montanha. Eu fui na garupa dele e desci a montanha de snowmobile, que foi bacana se eu não tivesse com a boca arregaçada. Se eu não tivesse todo despedido. E eu dei sorte, porque o corte foi bem aqui. Ah, foi em cima. Um centímetro pra cima eu tinha quebrado o nariz. Um centímetro pra baixo eu arrebentava todos os dentes. Sim. Né? E deu uma zoada nos meus dentes, quebrou o dente da frente, bateu no de trás e quebrou embaixo aqui. Ah, chegou a quebrar então. Tirou os dentes do lugar. Deu merda. Mas assim, não bateu na boca. Sim. Né? E aí eu sei que o Rafael também não quis descer. Ele não se machucou, mas também não quis descer. Esperou o rapaz subir pra buscar ele também. E nisso eu fiquei na enfermaria. Do lugar. Na enfermaria do lugar. Na enfermaria, a mulher tirou a bandagem que eles tinham feito, que era uma bandagem bem provisória, assim. Sim. E olhou com uma cara assim. E falou assim. E aí ela teve a brilhante ideia de me oferecer um espelho. Ah, entendi. Pra eu poder olhar. Pior coisa que poder. E eu tava, tipo, naquele momento, eu tava tipo, pô, que droga, né? Machuquei, mas tava tranquilo. Sim. Ela falou assim, você quer olhar? Tipo, ofereceu espelho, assim, pra mim. Aí eu falei, tá bom. A hora que eu olhei, meu amigo, me baixou a pressão, comecei a passar mal, velho. Nossa. E eu tentava me manter calmo, mas não conseguia. Sim. Sabe assim, falando, não, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, tá no Japão, o país civilizado, vai ficar tudo bem, não sei o quê. Mas, tipo, nesse momento já tinha baixado a pressão, já tava suando em bica. Daqui a pouco chegou o Rafael e a esposa dele, na época também, tava junto com a gente, a Patrícia. E a gente pegou um táxi, o pessoal falou, vai pra esse hospital. Chegando no hospital, tava cheio, porque era o... Sapor é uma cidade pequena, que é um resort de ski, não deve ter muitos hospitais. Então o hospital tava cheio, a gente ficou na espera lá, sentado, uma meia hora, esperando pra ser atendido, até que alguém chegou pra gente e falou, ó, daqui não, daqui que você veio, não. E aí a gente foi pro táxi de novo e tava trânsito na cidade. Meu, eu fui, tipo, 40 minutos dentro do táxi, abaixei o vidro com o nervo. Tava com muita dor, não? Menos 5. Eu não tava com dor, eu tava, tipo, passando mal com a pressão baixa, sabe? E aí baixei o vidro a menos 5 graus, só pra entrar um ar, pra ver se melhorava. Mas no fim das contas, a gente foi pra um hospital, não era um hospital com pronto atendimento. Fui num consultório, né, de um médico, que aí lá eu fui entender. Como o meu corte era no rosto, eles me mandaram pro cirurgião plástico, né? Então o cara pegou e deu 18 pontos na minha boca. Nossa, então foi corte. Então, valendo, né? Foi, não. O corte, ele é desse tamanho, assim. Só que ele fez ponto de plástica. Então são pontinhos bem pequenininhos, bem delicadinhos, assim. E foram 15 por fora e 3 por dentro, porque chegou a atravessar o corte, né? E você não vê. Bom, é, do lado ótimo, né? Ainda bem. Você não vê nada. Se eu tiro a barba, quando transpiro, fica um pouquinho inchadinho no lugar do corte. Mas o cara foi incrível. E aí a gente tava, antes de gravar, a gente tava conversando sobre os Estados Unidos. Como, tipo, você quebra o pé e gasta 5 mil dólares no hospital, né? Esse procedimento todo me custou 600 dólares. Que bizarro. Um plástico. É. Você fez uma plástica. Exato. E resolveu que viaje. É. É. Contraste absurdo, né? Total. E aí foi engraçado, porque ele falou, ó, daqui 10 dias você tem que tirar os pontos. E a gente tava numa turnê no Japão. Mas, peraí, aí você conseguiu fazer a parada e fazer o show? Rolou o show? Então, rolou. Fiz o show sentado. Diz que era arrumar um banquinho alto pra mim e eu fiquei de máscara. Tipo, eu já tava à frente da moda, né? É. Exato. Porque a minha boca tava muito inchada. Muito inchada. E com uma bandagem horrível, tava parecendo o slot do Gullet. Saca aí. Sabe? E aí eu pus uma máscara e fiquei sentado. E aí, de vez em quando, eu dava uma levantada, mas eu tava com muita dor de cabeça. Gente, porra. Muita dor de cabeça. E, tipo, passando muito mal. Tem a pancada também, né? Porque não é só o corte, tem a pancada. E a boca, tipo, os dentes moles. Não conseguia comer, sabe? Nossa, que perigo. Mas fiz o show. Inclusive, a gente tava na turnê com o Blind Guardian. E os caras falaram, cara, você é herói, velho. Você vai fazer esse show? Porra, os caras admiraram, assim, né? Mas aí, dez dias depois, a gente já estaria na Europa. Porque a gente emendou a turnê do Japão com a turnê da Europa. Então, era 45 dias fora de casa. Aí, imagina, minha mulher em casa... Foi, tipo, o primeiro? Foi no quinto show. Ah, tá. É, no começo da parada. E aí, eu liguei pra minha mulher em casa. E ela entrou em desespero. Eu falei, não, eu tô bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Aconteceu isso, tô me cuidando, beleza. E ainda tinha 40 dias pra eu voltar pra casa. Então, assim, foi difícil. Mas aí, a gente foi pra Europa. E dez dias depois, caia na França. E aí, eu fui no hospital próximo à casa de show que a gente tava. Que era uma cidade pequena, eu nem lembro onde era. E o pessoal não quis me atender. Era um domingo. E eu falo assim, não, não, não. Aqui a gente não faz isso, não. Sinto muito. Mas onde pode ir? Pode ir. Se vira. Mandaram naquele estilo de amistoso francês, quando eles querem ser amistosos. Principalmente se você tá falando inglês com eles. Exatamente. E aí, no dia seguinte, a gente tava na Alemanha. E aí, eu falo, bom, tira amanhã. E aí, eu fui na Alemanha, fui extremamente bem recebido. O médico falou, pô, você é do Brasil, futebol, não sei o que lá, aquele clima. Tirou os pontos, 50 euros. Super bem tratado. Isso mostra como os nossos estereótipos dos povos, né? Que doideira, né? São muito errados, né? Você acha que o alemão é um povo duro, chato. Sim. E não. Foi super, super bem tratado. Foi super doideira. E essa foi a minha história. Bom, a gente já chegou. Você tá valendo aí, Léo? Tamo incrível? Mas acho que é isso mesmo também, assim. Só pra você entender, essa ideia do podcast, ele não tem uma rigidez, assim. A gente não precisa, não tem nem rigidez e nenhum tipo de censura. A gente pode falar o que a gente quiser, obviamente, mas ele é bem focado na ideia. Ele chama prática na prática, né? E a ideia é uma pesquisa sobre prática. E você é o primeiro baixista. Ah, que legal. Que eu tô entrevistando. Eu comecei com vários bateras, né? Vou continuar fazendo vários bateras. Mas eu vou trazer também muita gente da psicologia, do esporte, sabe? Porque eu quero falar sobre o processo, assim. É meio que tentar diagnosticar certas coisas do processo que a pessoa faz ao longo da vida pra ela virar aquele ou atleta de alta performance, ou um músico de alta performance, ou um músico bem formado, né? Que é similar em muitos aspectos. Sim, em muitos aspectos, exatamente. E daí, assim, eu acho que... Sempre no começo eu falo, né? Porque a gente não precisa necessariamente ter uma linha certa, assim, da ordem das coisas que a gente tá falando, né? Pra deixar a coisa fluir do jeito que estiver, natural mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu vou pontuando certas coisas, principalmente da sua história, bem do começo mesmo, assim. Tentar, tipo, entrar bem dentro da sua cabeça, assim, do como que era lá quando você começou a escutar música, como que você começou a desenvolver e tal. Então, se você puder contar um pouco da infância ali, né? Do como que você descobriu as coisas, como que você foi, né? Como que a música chegou até você, ou você até a música e tal. Cara, eu me considero um cara de sorte porque, dentro de casa, já existiam todos os discos de progressivo que eu ouço até hoje. Sério mesmo? De progressivo? Os meus pais tinham discos do Yes, do Supertramp, do Emerson Lakin Palmer, do Pink Floyd, do Led Zeppelin. Eles tinham esses discos todos em casa. Legal. Então, eu cresci ouvindo essas músicas. Isso era o que se escutava já, então. Era o que se escutava. Mas a sua mãe, o seu pai, os dois... A minha mãe ouvia muita música. Meu pai trabalhava fora, evidentemente, né? Os discos eram deles. Mas a minha mãe, ela ficava em casa por um grande período. Ela ficou sem trabalhar em casa quando era bem pequena e tal. E ela sempre ouvia música em casa. Então, ela ia fazer qualquer coisa, ia, tipo, limpar a casa ou fazer qualquer atividade. Ela colocava música em música alta. A minha mãe era famosa por ouvir música muito alta em casa. A vizinhança conhecia, né? É. E claro que não era só progressivo. Tinha um monte de outras coisas também que ela ouvia, né? A.O.R., Stilidan, Doobie Brothers, América, Chicago... Mais internacional, assim? Mais internacional. Do nacional tinha alguma coisa. Eu lembro muito de Ivan Lins, do Guilherme Arantes, que na época, anos 80, ali, estava estourando também. Sim. E outros artistas, mas era mais internacional, com certeza. E eu fui ouvindo aquilo e absorvendo, né? E ela tinha ouvido muito musical. Ela estudou piano quando era criança, era aquela tradição, né? Ainda mais ela de Tatuí. Então, ela cresceu em Tatuí e estudou piano. Tatuí e a cidade do Conservatório, uma cidade supermusical. Então, ela tinha ouvido muito musical e sempre me chamou a atenção. Ó, isso aqui é uma guitarra, isso aqui é um som de um saxofone, isso aqui é um... Né? Mas ela não tocava. Ela não tocava mais piano nessa época, tinha parado e tal. Mas tinha ouvido muito musical. Sim. Então, eu tive acesso a isso, desde cedo. E aí, ao longo da minha jornada, eu fui conhecendo pessoas que ou eram musicistas ou tinham contato com a música. E eu fui, né? Sendo influenciado por essas pessoas a querer tocar um instrumento. Mas isso você diz na escola, assim, com amigos? Na escola, amigos de fora da escola, ou mesmo conhecidos da família que tinham contato. Então, eu tinha um tio chamado Hermes, que ele tinha um estúdio no Rio e ele tinha um grupo vocal que chegou a ser famoso, né? Lá nos anos 60, sei lá o quê. Que legal. E ele era um cara supermusical também. Eu tinha uma prima, que é a Débora Reis, que até hoje canta, é a filha do Hermes, né? Ela foi backing vocal da Rita Lee por muitos anos e fez a peça da Rita Lee recentemente. Então, tinha algumas pessoas, mas na família, minha, imediata, não tinha ninguém músico. Sim, perto ali, né? Em casa. Mas quando começou aquela onda de clipes, clipe daqui, clipe dali, e home videos, etc., eu me lembro de ser muito impactado pelos bateras. Então, antes dos 10 anos ali, eu queria ser batera. Eu já estava morando em São Paulo, eu era do Rio, né? Era do Rio, não. Sou de São Paulo, morei no Rio até os 8. Mas você nasceu onde? Nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo, capital. Mudei para o Rio com um ano. Ah, ok. Morei lá até os 8 e aí voltei. Então, basicamente, a infância no Rio. É. E aí, lá para os 9, 10 anos, eu vi esses vídeos e eu lembro do Phil Collins. Que massa. Esses vídeos do Phil Collins tocando batera. E falando, caraca, isso é muito legal, né? Quero tocar batera. E aí, eu lembro que a gente olhou uns anúncios no jornal de aula de bateria e eu olhei um anúncio da escola da Vera. Que style. E é que a escola da Vera era ali em Perdizes, perto da casa da minha avó. Aham. Minha avó morava ali na frente do estádio do Palmeiras. Então, puta, foi atrás de aula, não sei o que lá. Mas a hora que eu virei para o meu pai e falei, pai, quero tocar batera. Meu pai já era separado, nem morava mais em casa. Mas ele falou, não, não vai tocar batera. Bateria, não. Não. Você não quer tocar um violão, uma coisa assim? Ou cantar, vai cantar, filho. Aí eu falei, pô, violão não é que eu queria. Porque, pô, batera, guitarra, né? Mas não, violão, beleza. Eu aceito um violão. E aí, demorou algum tempo ainda e ele me comprou um violão. E o meu avô, que também era um cara que gostava muito de música, pai da minha mãe, falou, então tá, você quer tocar violão, eu pago aulas para você. E aí eu fui fazer aulas no Instituto Carlos e a Félice, que ficava ali pertinho da casa da minha avó também. Então eu saía da escola, ia para a casa da minha avó de ônibus, e aí ia andando até o conservatório, fazia a minha aula de violão lá. E voltava para a casa dela, passava a tarde lá e depois ia para casa. E isso durou alguns meses, assim. E nesse meio tempo, o pessoal da escola também começou a tocar violão. E aí eu conheci um cara que foi super importante, que é um grande amigo até hoje, que é o André Brunetti. O André era filho de uma amiga da minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou com moda e tal. E aí ela tinha uma grande amiga, que era a Priscila, que trabalhava com ela. E o filho da Priscila era o André, eu fiquei amigo dele, só que o marido da Priscila era o César Brunetti. O César Brunetti foi um dos maiores compositor de jingle do Brasil. É mesmo? Então ele fez jingles que você certamente lembra. Pipoca e Guaraná, Pizza com Guaraná, Dez Anos da MTV, Bichinhos da Parmalat. Que doideira. E por aí, Babalu Banana, sabe assim? Sim. Imediatamente você lembra. Sim. Entendeu? Ele era um gênio. E aí uma vez, antes mesmo de ter aula de violão, eu fui à praia e aí o César sempre levava violão. Andava com o violão debaixo do braço. E eu tava sentado lá, devia ter dez anos, né? E aí ele começou a ensinar, eu e o André, que era o filho dele, a tocar violão. Só que a gente não tinha postura pra tocar violão nem nada. Ele falou, não, põe o violão no colo e vai tocando. Então a gente tocava com o dedão assim e colocando o dedo nas casas aqui, deitado. Aham, deitado. E ele ensinou a gente a tocar o riff da La Bamba. Foi a primeira coisa que eu aprendi na vida no violão. E aí ele viu que eu fiquei muito interessado, ele me emprestou o violão dele e eu levei pra onde eu tava ficando, passei a noite com o violão lá brincando e tal. E foi daí que eu tive vontade de fazer aula, né? Então, assim, teve uma série de pessoas no meu caminho que foram me influenciando a querer perseguir a música e tal. E aí um belo dia, na aula de violão, tinha uma guitarra, falou, professor, posso tocar guitarra hoje? Falei, pode, pega a guitarra lá. E aí já virou aula de guitarra, né? A partir daí já não voltou pro violão. E aí eu fiz, sei lá, pouco tempo na aula de guitarra e vi que tinha um baixo no canto. Falei, porra, aquilo é um baixo? É um baixo. Como é que é? Então pega o baixo lá. E aí deixou eu pegar o baixo, me ensinou a fazer um slap no baixo e tal. E aí, na escola, o pessoal já tava bem engajado com música e eles montaram uma banda. Ia ter um festival da Primavera, isso já era 93. E eles montaram uma banda que não tinha baixista. E aí um grande amigo meu também, que é um grande amigo até hoje, e perseguiu a carreira da música, que é o Marcelo Magal. Ele era guitarrista e ele falou assim, cara, por que você não compra um baixo e não vem tocar com a gente nesse show aí? Eu falei... Pega essa gig. Tá bom. E por muita coincidência, tinha uma amiga da minha mãe que tinha voltado dos Estados Unidos, voltou de viagem. E você vai lembrar que em 93 a gente usava no Brasil o RV, que era antes do real. Sim. Então era a unidade real de valor que era um pra um com o dólar. Sim, sim, sim. Era até um pouco mais que o dólar. Era tipo, cada RV valia zero e noventa e tantos dólares, né? E aí ela me deu uma nota de 100 dólares que sobrou da viagem dela. E eu falei, então tá, então eu vou comprar um baixo. Aí eu fui na Theodora, fui na Gangue, que era uma loja de três andares na época. Fui lá no andar de cima, que era o andar do baixo, e falei, o que você tem de 100 dólares aí? Ele falou, olha, eu só tenho esse baixo aqui, ele vale 80 dólares. E era um baixo Dolphin, que ele era preto, mas ele tinha umas manchas de prateado, que alguém tinha pintado ele de prata e depois... Desistiu. Desistiu, tentou tirar tinta, mas não deu certo. E aí eu falei, esse aqui custou 80. Eu falei, é o único que você tem? Ele falou, é o único que eu tenho. Esse aqui já custa 120. Ele falou, não, 120 eu não tenho. Então eu levei aquele baixo e com o restante dos 20 dólares eu comprei um jogo de corda. E aí cheguei em casa e fui trocar corda sozinho e daquele jeito e tal. Apanhar ele um pouco. E com esse baixo eu comecei a ensaiar com essa banda e a gente ensaiou uma semana e meia e eu fiz o show. Só que também não tinha cantor, eu acabei cantando. Nossa! Então, assim, entre comprar o baixo e fazer o meu primeiro show, levou uma semana e meia. E isso me deu a noção de que aquilo era fácil pra mim. Sim. Que eu tinha uma naturalidade com aquilo. Claro que eu já tocava violão, já tinha uma certa base. Mas, pô, toquei baixo e cantei ao mesmo tempo. Então, há pouco tempo eu falei, pô, legal. Eu já tinha o costume de tocar e cantar naquelas músicas, revistinhas de acordes, cifras e etc. Tocar a Legião Urbana, sei lá o quê. Você lembra, só abrindo um parênteses assim, você lembra se nessa época que você começou, depois do La Bamba ali, se você percebia que seu ouvido conseguia diagnosticar notas e você sacou que você tinha essa percepção? Sim. Muito pela ajuda e pela influência da minha mãe, que ela sempre que tocava alguma coisa, ela apontava os diferentes instrumentos. Então, a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi separar o que é o quê. De cara, isso aí pro seu ouvido já foi uma... Então, eu não necessariamente sabia que sons uma guitarra era capaz de fazer, mas eu sabia que naquela música aquilo era uma guitarra. Sim. Então, isso foi já me informando. Sim. E aí, quando foi pra fase de tocar mesmo, eu rapidamente fui entendendo a questão das sonoridades, né? Sim. Do ritmo. Sim. E tudo isso. Então, isso veio muito fácil, assim, muito natural pra mim. Sim. Boa. Pode voltar lá. Então, você teve que fazer essa gig no... Exato. Teve que ser cantor e baixista em uma semana e meia. Nem baixista e nem cantor. E, inclusive, o Magal, né? Só pra completar a história dele, ele ficou guitarrista há muito tempo, ele tocou no Rodox, tocou no Surto e depois ele virou baixista e entrou no Biquíni Cavadão e tá até hoje. Ah. Que nem é Biquíni Cavadão, mas é só biquíni, né? E... E é um amigão meu até hoje e tal. E a gente começou juntos. Esse primeiro show a gente fez juntos, né? Ele na guitarra e eu no baixo e no vocal. E dali pra frente, eu já peguei uma banda e montei com o próprio Magal e com o André. que era aquele meu amigo, que ele já tinha aprendido a tocar violão e já tava tocando guitarra também. Só que o meu sonho de ser batera não tinha morrido. Eu era tipo assim, ó, eu passei pelo violão, passei pela guitarra, passei pelo baixo, mas o que eu quero mesmo é ser batera. Sim. Aí eu falei assim, eu criei um plano na minha cabeça que ia ser assim. O André, que era o cara que tinha mais condição, falou, você compra batera, certo? Eu te empresto o meu baixo, eu vou tocar batera, você toca baixo e o Marcelo toca guitarra. Chegou organizando ali. Né? E aí o espaço de ensaio ia ser o quarto do André, que era um quarto grande e cabia batera lá dentro e tal. Evidentemente que meu plano falhou, porque a hora que o André comprou batera, ele falou, não, eu vou tocar batera. Né? Eu falei, tá bom. E aí eu fiquei sendo baixista e vocalista. E o André foi pra bateria, que também durou pouco tempo, porque ele na verdade é guitarrista e é até hoje. E o Magal ficou na guitarra. Então a gente montou uma banda e só tocava metálica no começo. Tudo, só tirava suas metálicas. Só metálica. E aí aos poucos a gente foi colocando alguma coisinha do Megadeth, do Antrachos, do Iron Maiden. Aí o Dr. Sim apareceu na cena e a gente foi tocar um som do Dr. Sim e tal. Tipo daquele jeito, né? Porque era super difícil. E isso começou uma série de bandas que eu tive que nunca parou. Então a partir do momento que eu montei essa primeira banda, a gente tocou no festival do colégio também, que depois eu vim estudar, que era o colégio de Telamares aqui em São Paulo. E aí dessa pulei pra uma outra banda de cover, com uma outra galera parecida, e depois uma outra banda, depois uma outra banda. E aí com o tempo isso foi se diversificando e melhorando e aumentando. E a minha prática do instrumento era ou estar tirando as músicas pra esses ensaios, ou estar tocando no ensaio. Porque eu parei de fazer aula e fiquei sem. Eu até cheguei a fazer por um muito breve período, tipo na mesma escola que eu tinha estudado violão, tinha um professor de baixo. Aí eu fiz uma ou duas aulas com ele e não fiquei muito fã. E fui tocar sozinho. Fui aprender sozinho o baixo. Então esse período de estudo ali, que foram as primeiras aulas, ele foi bem curto, né? Você teve aulas durante um tempo ali e depois foi na sua. Exatamente. Então dos 13 aos 17, eu fiquei sem professor e pegava uma apostila aqui, sabe? A gente trocava aqueles xerox de apostila e tal. Assistia uma videoaula de um amigo que tinha. Ou, sei lá, pegava e copiava uma videoaula. E foi assim que eu fui aprendendo, né? E aí, aos poucos, através dos amigos e etc, eu fui tendo contato com outros tipos de música diferente. Eu ia te perguntar isso. É. Que começou a sair daquele lugar ali que era só mais pro rock progressivo e tal e tudo mais. E aí eu comecei a tocar com um cara que era o Vandré Nascimento. Ele era um guitarrista que já era super estudado, sabia harmonia, sabia teoria, etc. Um cara que já tava estudando faz tempo, né? Sério. E eu comecei a tocar com ele e ao mesmo tempo estudar com ele. Então ele morava lá no Embu das Artes. Longe, assim. Embu fundos. E todo domingo eu pegava um busão às sete e meia da manhã. Ia parar na casa dele, chegava lá às nove. E a gente ficava estudando. Manhã e tarde lá. E fim da tarde eu voltava pra casa e ficava tocando junto e tirando música e fazendo exercício. E eu falo que esse foi o único período da minha vida que eu realmente fiz exercícios. Que na verdade eu fazia junto. Ele tava fazendo e eu acompanhava o que ele tava fazendo. E ele me ensinou um montão de coisa e me mostrou um monte de sons. Que foi super legal. Então o Vandré e outras pessoas que eu acabei tocando e convivendo nessa época me apresentaram sons. Sim. E aí foi que eu comecei a partir mais pra música instrumental. Então eu conheci o Steve Morse, o Steve Vai, o Satriani, etc. E foi abrindo, né? E daqui a pouco eu conheci o Billy Sheehan, o Mr. Big na época, o Talas, as bandas dele. Sim. Um outro lugar que foi super importante pra eu descobrir música foi na mesma Teodoro Sampaio, que nessa época eu já morava ali do ladinho. Tinha uma loja chamada... Como é que chamava? Não era... Base Center era a loja que tem hoje. Mas tinha uma loja que ela vendia só baixo e disco. Eu não sei se você lembra dessa loja. Não. Não sei se eu frequentava em São Paulo. Eu não frequentava nessa época. E que era do Sérgio Takara, que era o dono da loja. Então ele tinha tudo que era baixo high-end. Tipo, foderam, nem tinha naquela época. Mas Kenny Smith, todos os baixos super caros que tinham na época, ele tinha lá. E disco. E ele tinha muita música instrumental. E aí eu chegava lá e falava, Ei, Sérgio, o que você indica? Eu falava, porra, você conhece o Michael Murray? Eu falei, não. Meu, leva esse do Michael Murray. E aí eu levava os discos e ia escutar. E foi através do Sérgio que eu conheci muitos dos baixistas que eu admiro até hoje. O Michael Murray, o Victor Wooten, o Alain Caron, o Stanley Clark. Todas as indicações do Sérgio, né? Então você vê como é importante o cara desse. Legal isso, né, cara? Você pensar nisso assim, hoje em dia. Como que a gente pode traduzir isso para o que acontece hoje, né? Porque, tipo assim, hoje a gente tem tanta opção de tudo o tempo inteiro em qualquer lugar. E ao mesmo tempo, o maior problema que eu vejo na galera, na molecada hoje, é justamente esse norte, né? Porque tem tanta coisa, tem tanta coisa legal. Tudo é tão incrível e tem tudo disponível, né? Que falta justamente esse... Porque isso é fundamental, né? É, mas pensa, mano. E aí ele falava assim, ó. Tem esse cara, isso aqui é uma onda mais jazz, baixo acústico, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá. Esse outro aqui, puta, slap, Marcos Miller, por exemplo. Esse aqui é o cara do slap, do groove, do funk, tal, 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 tal. Pô, eu vou levar esse. E ele tinha os vídeos também, eu levava os vídeos. A videoaula do Jaco, eu comprei lá na Teodoro também, na Freenote, né? Que era um lugar que também ia pra buscar material de estudo. Teve dois materiais que eu comprei na Freenote, que foram divisores de água pra mim. Um foi a videoaula do Jaco, que ele gravou em 85, já meio de final, assim, numa fase já meio ruim, né? E outro foi um livro, na verdade, dois livros. Um foi um chamado Basic Streams, que era um livro do Victor Wooten com o Steve Bailey, que eles montaram um trio, né? Com o Greg Bisonetti na bateria, inclusive. E aí eles fizeram sete músicas, e aí o livro tinha a transcrição das sete músicas e um CD com lições sobre as técnicas e etc, que eles usavam nessas sete músicas. E outro livro que eu comprei, que também eu estudei bastante, foi o livro do Billy Sheehan, que era da banda Talas, que foi a banda que ele teve antes do Mr. Big, antes até do Dave Lee Roth, né? E aí eu comprei o CD do Talas, que era uma coletânea do Talas, e tinha ao vivo e estúdio, e o livro, e deschavei o livro, e deschavei também o Basic Streams, e a videoaula do Jaco. E aí fui abrindo a cabeça pra ouvir Fusion, pra ouvir jazz, pra ouvir esse tipo de coisa. E chegou, evidentemente, um momento em que o lance de ser autodidata tava muito limitante, e eu comecei, por causa do Vandré, que ele tinha aula no Sousa Lima, eu comecei a frequentar o Sousa Lima junto com ele. E a gente até montou um trio instrumental no Sousa Lima, com o Batera também de lá, que era aluno do Alaor. Então o Vandré fazia aula com o Diomograbe, esse Batera fazia aula com o Alaor Neves, e aí tinha o Chimba, que era o baixista do trio do Joe e do Alaor. E eu falei, então vou fazer aula com o Chimba, né? E fui. E o Chimba foi resolver um monte de coisas na minha cabeça. Botar os pingos no i ali. Exatamente. Falar, isso é isso, aquilo é aquilo, entendeu? Sim. Na parte mais teórica, harmonia, etc. E repertório de jazz. Porque a gente estudava repertório de jazz na aula. Então ele me mandava um playback de um standard qualquer, me passava o chart, falava, é isso aqui, é assim que eu improviso, e tal, 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 tal. Então a sua lição é tirar o tema e trazer um improviso em cima desse tema aqui. E tirar era de ouvido, sempre, ou não? Partitura. Partitura. O jazz trabalha muito com a partitura, o real book, etc. Eu tô dizendo mais por causa da sua vivência ali, que você ficou esse tempo todo sem essa direção específica. Mas até esse momento eu tirei tudo de ouvido. A única coisa que eu tirava de partitura, realmente eram os standards que o Chimba me passava para estudar. Mas isso durou pouco tempo também. Eu fiquei, sei lá, cinco meses tendo aula com o Chimba quinzenal. Porque não tinha grana para pagar e estava pesado e tal. Sim. E meu pai era uma situação que eu não estava conseguindo pagar a aula mensal e em dado momento parou também, né? Mas essa convivência no Souza Lima me trouxe um monte de novos amigos. Sim. E novas pessoas com quem eu comecei a tocar, conviver, conversar, trocar ideia de som. Esse ambiente do Souza Lima, da cantina do Souza Lima... Total. Velho, eu descobri muita coisa ali. E não só com a galera que estudava lá, mas com os professores. Então era o Michel Leme, era o Faís, que era o Mozarmelo. Todo mundo ali. Cuca Teixeira. Sim. Entendeu? O próprio Laor. Então, ouvindo esses caras conversarem, né? E o que eles falavam... Isso vai te dando uma vivência da música. Sim. Que é super importante. 100%. E eu estava muito atento para tudo que estava acontecendo. Eu ia assistir os ensaios, eu ia ver os caras fazerem som. Então o Sandro e o Cuca tinham um som que eles tocavam lá toda quinta-feira no Souza Lima. Era o Sandro Cuca, o Pepe, o David Richards, o Michel, às vezes era o Tomate, né? Então toda quinta-feira eu ia ver esses caras tocarem. E era tudo nessa vibe fusion, jazz, fusion e etc. Então eu fui muito de cabeça nessa parada, mas a veia mesmo estava no progressivo, estava no metal. Então paralelamente a isso, eu estava tirando tudo do Dream Theater e de bandas relacionadas. Mas especialmente o Dream Theater por uma fase assim. E tudo de ouvido. Uma coisa ou outra, um amigo tinha comprado o songbook e aí, tipo, esse uníssono da guitarra o baixo faz junto, então a gente tira daqui. Mas grande parte, a grande maioria eu tirei de ouvido. Então o treino de percepção, tipo... Demais. Nunca parou. Foi desde o início e nunca parou. Até hoje eu tiro muita música de ouvido. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso. Quando você está escutando, você separa... Ou na verdade é tipo assim, você acha que você separava esses momentos de escutar a música como apreciação no sentido de estar ali e curtir, né? E a outra que é aquela que você está mais focado numa coisa específica e tirando... Você lembra mais ou menos quanto que isso aconteceu, essa separação de uma coisa com a outra ou foi uma coisa meio... Acho que foi meio gradual, né? De você, tipo, ser um curtidor de música pra você virar meio analista de música porque aquilo passa a fazer tanta parte do seu dia a dia e você está nessa fase de estudar e de evoluir que tudo é informação. Totalmente. Então você está curtindo, mas ao mesmo tempo você está... Está de olho ali. Entendendo, né? Sim. Não necessariamente analisando o que está acontecendo, mas absorvendo influência sem saber para aquilo que você está fazendo. E aí chega uma fase que fica até chato, porque você não consegue ouvir mais nada... Consegue desligar essa chave. Sem se livrar do analista aqui dentro, né? Sim, difícil. Então, às vezes você precisa, tipo, separar uns momentos e falar, então, agora eu quero, tipo, relax e não pensar no que eu estou ouvindo, só curtir, né? Sim. Mas tem uma fase que você está tão obcecado naquilo, porque existe uma curva de aprendizado, né? No começo você vai aprendendo bem devagarinho, etc. É tudo difícil, a barreira de entrada, né? E chega um momento que você está numa curva ascendente, você está aprendendo muito rápido, conhecendo muita coisa nova, sua cabeça está explodindo de informação. Sim. E você está evoluindo, você fica naquela obsessão. Então eu estava, tipo, num ônibus sentado e pensando em música, pensando no que eu tinha tirado, né? Eu tinha muito isso de... Por exemplo, eu lembro de uma bem marcante que eu fiquei tirando uma música do Steve Morse, que era cheia de frases e tal, e eu ficava, tipo, pensando naquelas frases a todo momento, né? E aquilo ia meio que solidificando aquela informação na minha cabeça, mesmo longe do instrumento. E eu aprendi que você pode estudar seu instrumento, né? Você pode pensar naquilo que você está fazendo e mentalizar você tocando. E isso ajuda no processo de você realmente tocar aqui. Sim. Porque muito do tocar é mecânico, né? Sim. Você ensinar o seu corpo como fazer aquilo. Mas grande parte, se não a maior, é você solidificar esse conhecimento na cabeça. Sim. E eu pensava em música e falava de música e convivia com músicos 24 horas por dia, né? E vivia isso o tempo inteiro. Você tinha já... É claro que deve ter chegado um momento ali que você já pensou em, tipo, assim, cara, isso aqui que é você mesmo, né? Você lembra, mais ou menos, quando que foi isso? Foi bem nessa fase que eu comecei a frequentar o São José Lima. Tá. Né? Que eu falei, é isso que eu quero. Quantos anos você tinha ali? Ah, eu comecei ali uns 16 anos, né? Tá. Então, adolescência. É. Não, esse aqui que eu quero e pode esquecer de me tirar disso aqui. E ali você foi pra cima. É. E aí pode seguir nessa... Na continuação disso. Você tá ali e você falou que isso não tinha durado tanto, assim, né? Você ficou um tempo ali nessa... Na cantina... Então, a aula não durou. Sim. Mas eu nunca mais deixei de ir no São José Lima. Entendi. Você ficou frequentando. Entendeu? E aí você fica amigo de todo mundo. Sim. E daqui a pouco o São José Lima tinha um lance muito legal. Que eles tinham muitos workshops. Tanto de músicos brasileiros quanto internacionais. Então, eu vi muitos caras tocando no São José Lima. Que a gente só ouvia falar, ou só ouvia nos discos. E os caras daqui a pouco estavam lá. Então, Scott Henderson e Charbona. Tipo, bateras e saxofonistas e pianistas e etc, etc. Foram tantos caras que eu vi ali tocando. E cada workshop é uma aula. Sim. Então, eu tava o tempo inteiro absorvendo isso. E ao mesmo tempo tocando nas minhas bandas de cover. E, tipo, fazendo o meu trio instrumental e tal e tal. Até que eu já tinha saído da aula do shimba. Já tinha um tempo e tal. E tinha uma banda de um conhecido. Um cara que eu já conhecia. Porque ele tinha estudado na mesma escola que eu. Que era uma banda de metal progressivo. Chamada Karma. E aí, a gente ouvia falar muito do Karma. Não, o Karma. O Karma, a banda foda. Os caras montaram a banda foda. Não sei o quê. E aí, um belo dia, eu recebi uma ligação. Do Chico. Que era esse guitarrista. Um japonês. E ele tocou no meu segundo show. Ele tinha uma banda. Uma outra banda. Ele tocou nesse mesmo dia, né? Então, eu era um cara ali do mesmo bairro. Da mesma turma. Sim. Aí, ele me ligou e falou. Olha, eu peguei o seu telefone com o shimba. Ele falou que você não é mais aluno dele. Mas que eu pedi uma indicação de um baixista pra tocar metal progressivo. E ele me passou o seu número. Você não tá afim de vir aqui em casa e tal? E a gente bateu um papo. E, de repente, se conhecer e tal. Ele falou. Pô, Karma. Eu sabia que você tinha montado essa banda. Legal. Vamos sim. E aí, eu marquei. Fui na casa dele. Cheguei lá sem baixo. Sem nada, né? Só pra bater um papo. Ele morava bem perto da minha casa. E... E aí, a gente bateu um papo. Ele mostrou os sons que o Karma tava fazendo. Pô, eu pirei. Naquilo ali. Falei. Cara, esse é o som que eu queria fazer. Legal. Era isso aí mesmo. E aí, ele falou. Então, beleza. Mas e aí? Pô, toca alguma coisa aí pra gente ver, né? Eu falei. Então, pera. Aí, eu fui em casa. Andei mais... Pausou a conversa. 25, meia hora. Cheguei em casa. Voltei. Coloquei o baixo nas costas. Voltei. Mais 25, meia hora. E aí, toquei as coisas que eu tava tocando na época, né? Toquei uma música do Steve Morse. Uma música do Steve Vai. E um som do Dream Theater. Só você, assim? Só eu tocando com o disco. Ah, com o disco. Tá. E aí, os caras piraram. Falaram. Puta, que legal. É isso mesmo. Então, você tá na banda. E a gente tá gravando o disco. Então, você já vai entrar gravando. Só que o vocalista do Karma era o Thiago Bianchi. E o bater era do Marcel Cardoso. E todos os caras que, ao longo da minha trajetória, também sempre estão por perto. E a gente tá sempre em contato. E o Thiago tinha o estúdio, que era o contato. E nesse estúdio, ensaiava uma porção de gente. Inclusive o Angra. Entendi. E o Angra, também, o Ricardo, o Rafael e o Kiko deram aula no Souza Lima. Na época que eu frequentei lá. E ensaiaram pra composição do Fireworks no Souza Lima. Então, assim, já estavam meio que por perto, né? E aí eu entrei no Karma e gravei o disco lá com o Thiago. Minha primeira experiência de verdade num estúdio, assim, foi com ele me produzindo e tal. E aí o Karma tinha um empresário, que era o Marcos Cardoso. O Marcos ficou amigo de um guitarrista que tinha tocado com o Paul de Ano na Inglaterra. E eles tiveram a ideia de montar uma banda brasileira com o Paul de Ano. Então o Marcos chamou eu e o Chico do Karma. O Aquiles, que era um batera do Sul, que tinha uma banda que também tava surgindo, que era o Hangar. Sim. E esse guitarrista, que tinha morado em Londres, que era o Paulo. E a gente fez um disco. Na verdade, o Paulo, que era o guitarrista, compôs um disco. E a gente arranjou esse disco pro Paul de Ano gravar. E foi engraçado porque... Porra, vou tocar com o vocal do Aero Maiden e etc, etc. E a gente compôs o disco inteiro sem ouvir uma linha de voz. Foi tipo... Não tinha linha de voz. Não tinha linha de voz. Eu fui descobrir a linha de voz quando ele veio pro Brasil gravar. Que aí eu fui no estúdio ver ele gravando. Falei, ah, então é isso que você vai cantar. E foi até engraçado porque, tipo, tinha uma parte que a gente achava que era verso e outra que era refrão. Só que uma vez ele cantou o refrão em cima do verso e outra vez o verso no refrão. E, tipo, virou uma salada. Sim. Mas saiu o disco. O disco se chama Nômade. E foi aí que começou a minha carreira mesmo musical. No sentido de sair em turnê, lançar disco e etc. O Carmas já tinha lançado o disco. Fez poucos shows. Eu lembro que a gente abriu um show do Xamã. Que na época quando ele tinha se separado. E eles já estavam com o Xamã tocando no Via Funchal. A gente abriu esse show. Tocando com o Carma. E aí eu fiz alguns shows com o Paul de Ano no Brasil. Então a história é triste até que eu tava de mala pronta. A gente tinha uma turnê de 21 datas nos Estados Unidos. Nesse rolê. Do Paul de Ano. E aí eu tava de mala pronta em casa. Já no dia anterior. Esperando pra... Pra viajar no dia seguinte. E aí o empresário me liga e fala assim. Olha. Mais notícias. O Paul de Ano foi entrar nos Estados Unidos. E mandaram ele de volta. E foi barrado. Foi deportar. Aí eu falei. E aí? Miu? Ele falou. Ele vai tentar ir pro Canadá. E entrar pela fronteira terrestre. Não entendi. E aí no dia seguinte ele fez isso. E derrata também. Até pra ser preso, né? Eu tinha ido lá tirar do passaporte. Visto. Tava a maior animação do mundo. Miu a minha turnê. Ia ser a primeira vez? Ia ser a primeira vez nos Estados Unidos. E nessa época do Karma. Eu entrei na faculdade de música. Porque todos eles estavam. O Marcel, o Fabrício, o Chico e o Thiago. Os quatro estavam na faculdade de música. Muito por influência do André e do Rafael. Que tinham feito. O André Matos e o Rafael Bittencourt. Que tinham feito faculdade de música também. O Rafael até chegou a produzir esse disco que eu gravei do Karma antes de eu entrar na banda e tal. Mas eles estavam sempre ali pelo estúdio. O Xamã gravou a demo no estúdio do Thiago. Então eles estavam sempre por ali. Então os quatro estavam na faculdade de música e eu peguei e entrei também. E antes disso eu estava na faculdade de administração. Porque logo que eu saí do colégio, em 98, eu entrei na faculdade de música. Eu saí em 97 e em 98 entrei na faculdade de administração. Só que entrei lá pra, tipo... Dar sequência da escola. Fazer alguma coisa. Porque não era o que eu queria. Sair da escola tem que fazer alguma coisa. Sim. Na verdade eu nem queria prestar vestibulário. Meu pai insistiu. Eu falo, não, você vai prestar. Vai prestar sim, senhor. Então, rapidinho. Tudo isso que você está falando até ali. De tirar a estandemus de ir pra casa dos casos. Praticar, estudar e tudo mais. Estava tudo junto com o seu tempo de escola e de... Esse caminho. Não parava em casa. Não parava em casa, velho. Eu saí da escola e já ia pra casa de alguém, ouvir som, tocar, tipo, tirar música. E tudo isso com o comitante com a faculdade. Sim. E com o colégio. A faculdade eu comecei de manhã. Porque, enfim, não estava trabalhando nem nada. Mas logo eu falei, bom, vou trabalhar. Aí passei a faculdade pra noite e comecei a trabalhar num telemarketing. Nossa. Né? Da Nestlé. E trabalhei por um brevíssimo período na gangue também. Que era na Teodoro do lado de casa. Mas fui demitido com um mês. Com um mês de emprego. E aí eu... Estava nesse processo de entrar na faculdade de música. Cheguei a entrar, fiz alguns meses. Aí entrei no Podiano. E aí teve a turnê. Já perdi um ano de falta. Mas também vi que a faculdade de música não era muito a minha. Sabe assim? Sim. E decidi voltar pra faculdade de administração. Então, no segundo semestre... Você lembra por que você teve essa decisão? Era mais pra ter algo? Ou você... Tipo, analisando isso hoje, assim, né? Hoje que você já é um cara que já tem uma carreira e vive de música e tudo mais. Você acha que nesse momento você estava meio em dúvida, assim? De que será que... Não. Música não vai fazer, sabe? Eu não estava em dúvida sobre ser músico e sobre perseguir a carreira de música. Mas eu, em nenhum momento, aceitei que a carreira de música me levasse até uma vida que eu não queria. Entendi. Ou uma vida aquém do que eu queria. Sim. Sabe? Tu era mais buscando algo sustentável, assim. Exato. E mais financeiramente falando, né? Exato. Fala assim, eu quero ser músico. Mas eu não vou, tipo, largar tudo pra perseguir a música e jogar um futuro fora. Entendi. Porque isso pode não dar em nada. A gente não sabe, entendeu? E se for pra ficar ganhando trocado com música, eu prefiro ter uma profissão e perseguir a música em paralelo. Então eu tinha muito isso claro pra mim. Por quê? Porque eu tive uma série de amigos que perseguiram aquele sonho. Ah, conheci o fulano que era da gravadora tal e o cara falou que vai investir na gente e que a banda vai estourar. Ah, então não sei o que lá. E via ninguém vendendo carro, ninguém vendendo instrumento pra gravar um disco que não dava em nada. E era uma frustração total. Eu não queria isso. Entendi. E você já viu, já tinha isso muito claro desde cedo, então. Sim. Então eu falei, bom, eu não vou fazer música, mas eu não vou deixar de fazer uma faculdade. A administração é um curso que não tem muito a ver comigo, mas é uma coisa que vai me servir pra qualquer coisa na vida que eu venha fazer. Eu me convenci disso. Aí eu reabri, então, a matrícula da faculdade de administração, voltei, fiz mais um semestre ali. E no semestre seguinte, entrei no Angra. Entendi. E aí... Aí você desistiu de vez. Aí eu falo, bom, acho que agora dá pra, com segurança, desistir da faculdade de música. Então, assim, o meu estudo acadêmico de música foi muito limitado. Mas, em compensação, o meu estudo prático de música foi, tipo, 100%. É. Fiquíssimo, né? E o meu estudo do instrumento era diretamente relacionado com as coisas que eu tava tocando. Então, a coisa de estudar exercício, de ficar na coisa muito teórica, etc., eu nunca fiz. Entendeu? Eu fiz bem pouco. E você acha que mesmo pra quando... Porque, assim, né? É... Teórico, tudo bem. Mas e na questão de desenvolvimento de coisas específicas, né? Porque o que você toca requer muita... É meticuloso, né? Então, tudo faz muita diferença, né? Sim. A distância, movimentação e tudo mais. Então, assim, você acha que nem nisso você gastou tanto tempo, assim, nesse tipo de exercício? Eu gastei muito tempo tocando músicas muito difíceis. Ah, tá. Que precisavam disso, automaticamente você tinha que se virar pra... Exatamente. Então, assim, você vai tocar uma música do Malmsteen, que tem X frases na velocidade da luz, você vai precisar estudar praquilo. Então, era um estudo de técnica. E eu ficava repetindo aquilo até conseguir tocar aquilo. Você lembra disso? Sim. Você lembra desse processo? Com certeza. Você consegue me guiar através dele, assim, mais ou menos? Desse processo, assim? Era... A primeira fase é você ouvir o que tá sendo feito. Sim. A primeira epifania que eu tive, nesse sentido de, tipo, transpôr uma barreira técnica, foi quando eu escutei a anestesia do Metallica, que era o solo de baixo do Cliff Burton. Isso lá no começo. Sim. Lá em 93, 94. Lá quando tava tocando... Começando a tocar baixo. Com a galera. É. E eu ouvi aquilo, e aquilo me parecia absolutamente impossível. Né? E aí eu falei, vou tentar. E muito mais rápido do que eu imaginava, eu consegui tocar boa parte daquela música. E isso já me mostrou, bom, impossível até a página 2. Você tentar se esforçar o suficiente, é possível. Ah, que legal. Então, ali você se ligou que, tipo assim, se eu fosse um pouquinho a mais aqui e ficar ali, a parada rola. Sim. E aí, as coisas que eu ia escutando foram progressivamente ficando mais difíceis. Né? Tanto da parte técnica, quanto da parte de raciocínio, improviso, harmonia e etc. Então, isso foi informando o meu estudo. O que eu digo que eu nunca fiz, ou que fiz pouco, vai? Porque eu fiz um pouco na época da aula do shimba e tal. Foi pegar um exercício, colocar um metrônomo e ficar... Eu odiava fazer isso. Odiava. Você queria ir pra cima das boas. Eu preferia mil vezes... Eu tinha um 3 em 1 em casa, que nem é da minha época, mas eu tinha herdado um. E ele tinha uma entrada de microfone. E eu plugava o baixo ali e deixava a fita rolando e ficava tocando ali horas. E virava a fita e gravava, virava a fita e gravava. E eu achei essas fitas. Que legal. E é engraçado porque, evidentemente, a saída do baixo, ela tem uma impedância muito maior do que uma entrada do microfone de caralho que eles deviam usar na época. Então, ele entrava com o drive. Ah, entendi. Que legal. A gente entrava com a sonzeira. Era tipo um fãs. E eu ficava ali solando, solando, solando. E eu era muito ousado, né? Totalmente. Como todo moleque. Sim. E eu queria tocar rápido. Eu queria tocar igual o Berixinha, sem fazer ideia do que ele estava fazendo. Então, eu ficava lá tocando rápido, tocando rápido, tocando rápido. E assistindo, e olhando, e entendendo o que esses caras estavam fazendo. E eu lembro que eu ia no ensaio e tocava aquelas coisas e a galera falava, pô, para de fazer barulho aí. O que você está fazendo? Mas, aos poucos, esse barulho foi virando música. Entendeu? Porque eu não fiz muito aquele processo progressivo. Ah, eu vou pegar essa frase super difícil, começar ela sem BPM e vou subindo de 5 em 5 até chegar lá. Entendi. Eu fui num processo meio inverso. Eu falei assim, eu vou tocar isso aqui no cacete máximo e descobrir como é que faz isso. E foi engraçado porque, anos depois, eu assisti uma entrevista do Sean Lane, que era um guitarrista que, nos anos 80, 90, lá, ele era o cara mais rápido que tinha. Até hoje é um dos mais rápidos que tem. Um super guitarrista. Musical também, além de rápido. E ele falava na entrevista, ele falou, meu processo não é progressivo. Meu processo é o que eu quero tocar e na velocidade que eu quero tocar. E eu vou tentando até limpar. E, sem saber, eu fiz um processo parecido com determinadas coisas. Né? De tipo, é o som que eu quero, eu sei. Entendeu? E existe uma coisa, e você com certeza experimentou isso. A mecânica muda de acordo com a velocidade que você tá tocando. Totalmente. Sua mecânica pra tocar lento é uma, sua mecânica pra tocar rápido é outra. 100%. Né? E eu fui direto na mecânica do rápido. E depois eu via como é que toca devagar aquilo. Entendeu? Então, eu fiz esse processo. Que é libertador, porque o metrônomo, ele é um grande aliado, mas ele pode ser um limitador. Aquela coisa do número. Puta, não consigo passar de 155. Sim, sim. Sabe assim? Ainda mais se for virar isso aí, né? Tecnicamente falando. Se você não sabe quanto você tá tocando, você não tem um limite pra passar. Sim. Né? Faz sentido. Então, eu ia... Não recomendo pra todos, né? Não acho que é um processo muito ortodoxo. É, até porque tem que lembrar que assim, né? Existe também... O que você traz de percepção muda tudo isso, né? Porque você já tinha, claramente, você já tinha uma clareza do que que é, tanto do objetivo que você queria chegar, mas também do que que é aquilo ser limpo. Então, por um lado, né? Se você for pensar em uma pessoa que tá tentando fazer isso, mas ela não sabe o que é ser limpo, ela pode só tá achando o que ela tá fazendo na frase. Isso não é o... E tem... E você sabia que não. Exatamente. Eu sabia que eu era sem noção. Não, é tipo assim, você sabia que você tava nesse lugar. Você tava na fogueira, indo pra cima, só que você tinha um objetivo claro e sabia que você tava empurrando pra chegar ali. Mas que não tava ainda, porque a hora que chegou, você sabia que chegou. Sim. Não era aquela coisa tipo assim, ah, tô tocando rápido, já tá mais ou menos ali, foi. Então, tem o lance dos três dedos, né? Do Psicato de Três Dedos. Muita gente me pergunta, como é que faz? Velho, o meu processo foi tão fora do normal que eu tive que criar um método. Tem que parar pra pensar o que é que você tá fazendo. Pra ensinar as pessoas o que eu faço, que não é o que eu fiz. Entendi. Entendeu? Porque o que eu fiz foi esse caos que foi se ordenando. Sim. Né? Então... Não o contrário, né? É. Não sair da... E aí, depois, eu entendi. Ah, porque eu só fui pensar, de fato, no que eu fazia quando eu precisei ensinar. Então, lá pros meus 20 anos, quando eu comecei a dar aula, as pessoas me perguntavam, o que que você faz? Eu falava, hum, então peraí, o que que eu faço? E aí, os próprios alunos falavam, não, porque eu observo que a sua mão, quando você faz tal coisa, ela se mexe de tal jeito. Eu falava, puta, é mesmo. Por quê? E aí, eu fui, né, racionalizando. Claro, você racionalizou e foi entendendo exatamente. A que eu tava fazendo. Ah, então é por isso que eu faço isso, por isso que eu faço aquilo, etc. E aí, criei um método pra ensinar o que eu faço, que funciona. As pessoas conseguem chegar num objetivo sem precisar passar pelo mesmo processo que eu. Pelo caos. Exato. O que que é o negócio dos três dedos? É sempre alternado? Como que funciona? Existe uma lógica? É, o pisicato tradicional com dois dedos é sempre alternado, né? Indicador e médio. Então, quase sempre alternado, né? Existem exceções. Mas a regra é essa, né? O três dedos, você faz sempre na mesma sequência. Então, no meu caso, é sempre anelar, médio, indicador. Anelar, médio, indicador. Anelar, médio, indicador. Então, começa no anelar. Então, é. Entendi. E o lance, né, dos três dedos é que você tá dividindo o trabalho de dois por três. Sim. Então, você tem um ganho de eficiência. Ao mesmo tempo, você tá em outra subdivisão, né? Não subdivisão, mas outra divisão de tempo, né? Exato. Você tá agrupando as notas. Agrupando em três. Então, se você tá tocando semicolcheta, é de três em três. Exato. E esse é o grande problema que as pessoas têm. Que é se livrar da necessidade de ficar contando a cabeça de cada compasso. Claro. Porque se você ficar contando a cabeça de cada compasso, é muito difícil ser consistente. Então, o método que eu desenvolvi pra racionalizar o que eu tô fazendo e saber que eu tô tocando as divisões certas, é pensar no três sobre quatro. Então, na minha cabeça, quando eu tô tocando semicolcheta, eu tô sempre aqui, ó. Então, a minha cabeça é essa. Só que eu não acentuo. Porque se eu acentuar, vai ficar... Então, eu tenho que tocar liso, né? As notas todas uniformes, mas eu sei que o meu dedo anelar é sempre o começo desse grupo de três, que vai se resolver a cada quatro compasso, né? É. De três em três tempos, ele fecha os grupos de semicolcheta como se fosse, né? Interessante. E você, antes de racionalizar isso, você já, obviamente, já tinha, que é o que eu tava falando, né? Você já tinha uma noção de som que você não tava já acentuando isso aí de cara, né? Pra você poder organizar isso desse jeito. Sim, porque o som não era o que eu queria. É, exatamente. Então, se tá acentuado, não é. E aí, automaticamente, você já tá mandando não acentuar. Porque o que eu queria sempre era o mesmo som que eu tinha com dois dedos, com três. Sim. E aí, eu até desenvolvi um exercício que eu não cheguei a fazer, mas ele funciona muito bem. Não fez parte do meu processo. Sim, sim, claro. Mas é importante no processo, que é você começar a tocar com dois dedos e mudar pra três sem parar e buscar o mesmo som. Então... Você quer escutar... Que era a mesma coisa. Que é assim, é difícil você ter o mesmo som porque a corda, ela é tensa na ponte, tensa no capo e ela é mais mole no meio. Uma questão física. Sim. E quando você toca com três dedos, o seu dedo anelar tá distante do dedo indicador. Ele tá em outro lugar da corda, né? Ele tá no lugar mais tenso da corda. Então, é difícil você conseguir o mesmo som. Sim. Mas aproximar o suficiente pra que isso não seja uma distração. Claro. Né? E tem até um som característico dos três dedos que eu gosto. Sim. Entendeu? E outra particularidade é que eu não puxo a corda. Um baixista mais tradicional, ele toca puxando a corda. Né? O jaco, por exemplo. Sim. Puxando meio que pra cima. Sim. Eu bato na corda em direção ao corpo. Hum. E quando eu entrei no Karma, né? Eu nem dei conta que eu fazia isso. Mas quando eu fui gravar lá com o Tiago Bianca produzindo, ele falou, cara, esse som que você faz com o dedo é legal. Hum. Quero mais dele. Toca mais forte. Interessante. E aí, eu falei, pô, mais forte? Ele falou, é. E aí eu toquei e falei, esse é o som. Esse é o som que eu quero. Então, toca forte. E aí, isso iniciou uma outra coisa que virou uma característica minha, que é o lance da pressão. Sim. De tocar forte. Porque aí... Você tá quase dando um slap de dedo na hora que você tá... Pra buscar esse ataque. Sim, total. E isso acabou virando parte do meu som. Né? Uma coisa que a pessoa ouve e é marcante. Fala, pô, esse cara tá esmurrando a corda do baixo. Virou um... Muito foda. Você... Agora, voltando pra história ali um pouco. Então, assim, você entrou pro Angra e, nesse momento, o... Que tamanho que era o Angra, assim? Pra... Você consegue falar, mais ou menos? Cara, foi engraçado, porque já tava rolando essas audições pro Angra, né? E o pessoal mandando material e eu tava escutando aquilo, até porque tava lá frequentando o estúdio, o contato onde o pessoal do Angra ensaiava e tal. Sim. E eu ouvia os papos, né? De... E aí eu fiquei sabendo que o Aquiles, que tocava comigo no Podiano, tava pra entrar no Angra e tava mandando material e tal. Mas eu tava tão engajado no Carmo, eu gostava tanto daquilo, que eu meio que não dei bola pro lance do Angra. Acho que não sei nem se eu me sentia pronto, sei lá. Entendi. Mas aí, um belo dia, o Aquiles me ligou e falou, e aí, você não vai mandar material pro Angra, não? Eu falei, velho, nem pensei a respeito. Falei, pô, você tem que mandar material? Como assim? Falei, memo, né? Ele botou essa pilha, então. Eu nem sabia o que mandar pros caras. Tipo, e não dei muita bola, não pensei muito no assunto. Mas eu tinha muitos amigos em comum, com o Kiko e com o Rafael especialmente. E que na época era quem tinha ficado na banda. E vários caras falaram de mim pra eles. Então, o Aquiles falou, o Tiago Bianchi, do estúdio, falou. Os caras que tocavam jazz com o Kiko, o Kiko tava estudando jazz na época, com o pessoal que também era do Sousa Lima, e os caras também falaram de mim, e o próprio pessoal de dentro do Sousa Lima. Até que um belo dia, o Kiko me ligou. E ele falou, pô, e aí, não sei se você tá sabendo que uma galera tá precisando de baixista e tal, queria saber se você não tá afim de vir bater um papo. Pô, que legal, vem de dentro e tal. Mesma coisa do karma. Tipo, vem aqui em casa pra gente bater um papo, sabe? Foi do mesmo jeito. Só que aí você levou o baixo dessa vez. Dessa vez ele veio baixo. Aí eu falei, isso era tipo, sei lá, num dia seis da tarde. E aí, eu falei, tá bom, quando? Ele falou, amanhã. Amanhã, que horas? Não, chega nove, dez horas. Dez, tá bom. E eu falei, caraca, o que... O Kiko era prático, né? Falei assim, esteja em casa amanhã, dez horas. E eu falei, bom, amanhã então eu vou tocar com o cara do Angra, né? Seria bom. E eu já tinha o Angels Cry. Eu ouvi bastante o Angels Cry. Mas nunca tinha tocado nada. E eu lembro que até um pouco tempo antes disso, o Rafael me cruzou no corredor do Sousa Lima e falou assim, você toca a música do Angra? Eu falei, porra, eu conheço as músicas do Angra e tal, mas nunca toquei, assim. Mas você consegue tocar? Falei, consigo. Aquela parte do final da Time, você consegue tocar aquilo? Aí eu falei, aquele solinho de baixo? Falei, não, não, uma outra parte. Falei, cara, nem sei do que você tá... Nem sei do que você tá falando. E passou. Tipo, eu tava tão viajando em outra, assim, que eu nem me liguei muito, né? Mas, bom, nesse dia que o Kiko me ligou, eu falei, caraca, seria bom aprender alguma coisa do Angra, porque amanhã eu vou lá, afinal, né? Ah, que legal. Aí você lembrou dessa parada, então? E aí eu fui aprender e eu coloquei o disco e a primeira música é Carry On. e Carry On é uma música em 1,68, né? BPMs. E eu sei que eu comecei a tocar aquilo ali e deu 30 segundos e eu já tava com o braço doendo, travado. E eu falei, rapaz, amanhã... O buraco é mais embaixo. Amanhã vai ser ruim o negócio. Só que, quando eu cheguei lá no dia seguinte, eu primeiro bati um papão com o Kiko, a gente conversou sobre música e tal, e a gente descobriu que tinha muitos gostos em comum, tipo Wild Report, Joe Zavino, sabe assim, Jazz e Fusion, que eu ouviu bastante na época e tal. Sim. E aí ele colocou um playback. Tipo aqueles Abersold, não sei se você lembra, que eram os playbacks de, tipo, batera, piano, você ficar improvisando em cima. Ah, tá, uma coisa ali, solta, não do... Tipo um vamp num acorde, uma harmonia simples e tal. E a gente ficou um tempão tocando em cima desse playback, eu fazia um groove, ele solava, aí eu solava um pouco, ele fazia a base. E aí tocamos mais um e ficamos lá fazendo um som, sabe? Meio jam, assim, os dois. É, fazendo uma jam. E aí depois que terminou, essa jam, a gente bateu mais um papo, ele explicou o que que tava rolando com a Angra, e o que que eles estavam pensando em fazer e tal. E aí ele chegou, falou, tá, mas e aí, você toca as músicas do Angra? Eu falei, toco. Toco. Você dá conta de tocar? Dou. Dou sim. Dou. Aí ele falou, mostra um pouco aí. E aí eu toquei o lance dos três dedos, que era uma coisa que pra curtos bursts, né, de velocidade, eu conseguia fazer. O que eu não conseguia era manter por muito tempo. Entendi, sim. Aquilo, né, naquela velocidade. Sim. Mas eu mostrei, rápido assim, e ele falou, caraca, mas toca com três dedos? Eu falei, é? E dá certo? Aí eu falei, dá, dá certo. Ele falou, então tá, então beleza. E parou por aí, não pediu pra tocar em uma música do Angra nem nada, né? Até porque ele não tinha me mandado nenhuma música pra aprender. E o nosso papo terminou aí. Aí olha que fato engraçado. No dia seguinte eu tava indo pro Sousa Lima. E aí eu morava na Capote Valente, que ela desemboca na Rebouças. E eu ia a pé pro Sousa Lima, então eu atravessava a Rebouças a pé, e pegava lá por dentro dos jardins e ia até lá, que ficava na Jardim Maria Lisboa, pra lá da 9 de julho. E nesse dia, eu tava atravessando, só que eu não atravessei no farol. Eu atravessei no meio dos carros, que estavam parados no farol. E aí nisso, eu tentei correr, mas abri o farol. E teve um cara que chegou a acelerar, porque não tinha me visto, e ficou aquela cena de filme com a mão no capô, o cara parou assim, quase me atropelou. Sim. Velho, eu juro por Deus, era o Rafael que tava dirigindo. Que bizarro, mano. Muito bizarro. Que bizarro. No dia seguinte, eu tinha ido na casa do Kiko. E aí a gente se conhecia do Sousa Lima, eu olhei pra ele e falei, caraca, foi mal, não sei o que, saí meio sem graça, assim, e segui minha vida. E aí no dia seguinte, o Kiko me ligou. Falou, então, porra, gostaria de convidar pra banda e tal, não sei o que, você tá dentro. Oficializou. E aí, respondendo a sua pergunta, né, o tamanho do Angra, eu não tinha ideia, velho. Eu era um cara extremamente cru de mercado musical, extremamente, sabia nada, nada, nada. Mesmo tendo a experiência com o Paul de Ano já, não tinha tido contato com a parte business, empresarial, de nada. Entendeu? O meu lance era tocar, 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 tocar. Tanto é que demorou um tempo pra eu ir me ligando do tamanho que aquilo tinha, do impacto que aquilo teria na minha vida. Sim. Né? E foi só quando eu comecei a ouvir os planos que eu fui caindo na real do que que tava prestes a acontecer. Isso aqui é muito maior do que... É. Falou, então, assim, é o seguinte, tá, a gente vai gravar na Alemanha, a gente vai passar um mês lá e tal. Caraca. Eu nunca tinha saído do Brasil. A minha única experiência fora do Brasil, até aquele ponto, tinha sido uma quase ida pros Estados Unidos com o Paul de Ano. Sim. E eu, uma vez, fui pra Puerto Iguaçu, que é uma cidade na Argentina, tipo, na fronteira com a Foz do Iguaçu. Sim. Eu fui trabalhar na produção no show do Ivan Lins, num cassino. Nossa, que doideira, mas... É, porque eu tinha um amigo que era produtor de shows e ele me convidou pra trabalhar nesse show, pra fazer um teste comigo, que eu falei miseravelmente que eu perdi hora. Cara, eu nunca tinha dormido num hotel daquele jeito, o cara me colocou, tipo, no intercontinental, assim. Sim. E eu deitei naquela cama, velho, e não acordei. Nossa, é a marda. Tipo, assim, ele queria que eu fosse produtor. Sim. Tipo, o produtor perdeu hora. Tipo, falhou miseravelmente. Você não serve pra isso. Mas tinha sido a minha única ida pra fora do país. E aí eu comecei a falar, caraca, o mês da Alemanha, putz. E aí, não, porque é gravador do Japão e é gravador da Europa e não sei o quê, porque o disco... E aí o jornalista da França vem, o jornalista da Dinamarca vem pro Brasil, não sei o quê lá, e passa um tempo... Aí eu fui começando a entender. Mas até então vocês tinham tocado já? Rolou algum show, alguma coisa? Não. A gente entrou direto no processo de composição do Rebirth, que foi o primeiro disco que eu gravei. Então eu comecei a frequentar os ensaios que eram na casa do Kiko. Ele montou um estúdio lá numa sala que ele tinha lá no Porão, na casa dele. E eu não tinha nem ampli, velho. O único ampli que eu tinha era um ampli sonoros, que era tipo aquele ciclotron. Era um ciclotron genérico. Sabe assim? Um ciclotron ruim. Que era tipo aqueles multi que é pra vocal. Era isso que eu tinha em casa. E aí eu lembro que quando eu entrei na banda, o Toninho, que era empresário, falou, ó, você precisa ter equipamento, então eu vou te fazer um adiantamento de 5 mil reais pra você comprar equipamento. E eu lembro que eu fui na loja do japonês, do Takara, e eu falei, ó, vim comprar um amplificador. E aí eu comprei um cabeçote SWR. E aí o Rafael, que era amigo do pessoal da Pride, eu peguei uma caixa GK direto na Pride. Tipo assim, tô comprando direto do importador, que que é isso? Mal tinha equipamento. Suei pra comprar o baixo que eu tinha na época, que era um e-bank. É isso que eu ia te perguntar que você não falou dele. Ele foi o seu primeiro baixo, assim, tipo... Primeiro baixo bom. É. O meu primeiro baixo legal também foi o Ibanez. Porque depois desse Dolphin, eu comprei um outro Dolphin, um pouquinho melhor. Depois eu comprei um Golden, né? E aí o meu Golden eu troquei num Tajima. Só que o Tajima era uma merda, porque ele tava em muito mal estado. Tipo, o braço parecia um berimbau. E era difícil de tocar. E eu não sabia de regulagem, não sabia nada. E aí eu comprei uma guitarrinha barata, comprei um pedal de uau-uau, comprei um microfone. Fui comprando umas coisas e um belo dia a gente tava numa loja da Theodora que se chama Matique, que era do Matique. Inclusive eu assistia muito som no Matique na frente da loja dele. Ele montava um palco aos sábados que toda a galera tocava lá, né? Legal. Os caras do jaz. E aí eu fui lá e tinha o Ibanez. Aí eu falei, Matique, eu tenho tal e tal... Tinha até um violino que eu tinha ganho da minha avó. E eu tenho tal e tal e tal coisa. Você faz um rolo desse baixo pra mim? E o Matique me conhecia, eu falei, tá bom, ué. Traz aí o que eu faço. Só sei que no dia... Ele falou assim, ó, só isso aqui não dá, vai faltar uma grana. Precisa de cem reais a mais que isso aqui. E aí o André e o Marcelo, que eram os meus dois companheiros de banda, cada um deu cinquentão pra enterar o baixo. Aí eu comprei o meu primeiro baixo de cinco cordas, que era esse Ibanez aí, o Ibanez azul. E esse Ibanez, depois eu troquei no Ibanez de seis cordas, né? Meu pai me ajudou a trocar. E aí eu tirei os trastes desse baixo. Tava na época do Jaco, li a biografia do Jaco, pirei o cabeção, falei, eu vou fazer igual o Jaco. Fui lá e meti a faca. E arranquei os trastes do baixo e ficou um buraco. Eu nem preenchi com nada. Tipo, doidão. Eu lembro que depois de meses que eu tava com o baixo assim, eu fui no Zaganin, que o Márcio Zaganin tinha o ateliê dele pertinho da minha casa, na Vila Madalena, morava na época. Ele falou, velho, por que você não trouxe o baixo aqui pra eu tirar esses trastes? Você estragou tudo. Estragou o negócio tudo. E aí ele preencheu e deu um jeitinho lá no baixo e tal. E aí, um dia eu vi um baixo numa loja também que era Crocodile, onde trabalhava um amigão meu. Eu frequentava demais a Teodoro. Uma parte importante da minha história, que eu não falei, que é quando eu comecei a me interessar por instrumento, eu estudava pertinho da Teodoro, das lojas ali, e morava ali perto também. Então, muitas vezes, eu matava a aula, porque eu chegava atrasado. Se você chegava mais de 10 minutos atrasado, eles não deixavam você entrar no primeiro período, só no segundo. Eu ia pra Teodoro. E ficava lá, esperando as lojas abrirem, sentado na escada. Esperando abrir a loja e ficava enchendo o saco dos caras. E eu sabia preço de tudo que tinha em todas as lojas, porque eu ficava perguntando, enchendo o saco. Quando o nego queria saber preço de instrumento, eles perguntavam pra mim. Entendi. Quanto custa uma Ibanez assim? Ah, esse Ibanez custa X mil reais. Eu sabia tudo, né? Mas eu fiz muitos amigos na Teodoro, que são amigos meus até hoje. E alguns deles eu até vim tocar depois. Tinha uma loja grande da Teodoro, que era pai do rock. Que o Melo Júnior trabalhava na loja, porque o pai do rock era o pai dele, na verdade. A gente chamava ele de pai do rock. Então eu fiquei amigo do Melo, eu vim tocar com o Melo mais tarde. O Melo lembra, deu na Teodoro, molecão lá, tipo, andando enchendo o saco. Enchendo o saco, sim. Enfim. Então a Teodoro era um lugar que eu sempre estava olhando os instrumentos e desejando os instrumentos e fazendo rolo pra caramba e sabendo de tudo. E um dia pintou esse Bannes numa loja lá, que era do amigão meu, que era do Wilson. Falou, Wilson, eu quero pegar esse baixo. Você pega o meu baixo na troca? E como é que faz? Divide o resto? O que a gente faz? Dá uns cheques aí? Não, beleza. Vem aí que eu faço pra você. E aí peguei. Esse foi o primeiro Bannes japonês. Que era o baixo que eu tinha quando entrei no Angra. Que eu gravei o disco com ele, gravei o DVD com ele, etc. E ficou sendo um baixo super importante na minha história que eu tenho até hoje. Que doideira. É. Que doideira. E você falando essa parada de estar ali perto das lojas, tem um pouco de conexão com essa ideia de estar no meio também, né? Igual você falou da escola também. Que é a cantina. Acaba que essas coisas acabam talvez fazendo mais diferença do que a própria aula que você estava fazendo ali na escola. Ou o play, né? Total. Que você está no meio da galera, conhecendo mais gente. É o networking, né? Networking natural, espontâneo. E a Teodoro, contextualizar. Na época não existia você comprar um instrumento pela internet. Você queria comprar um instrumento, você tinha que ir na Teodoro. Fim. Então, todos os músicos iam e frequentavam a Teodoro. Então, eu conheci muita gente. Entre Souza Lima, Teodoro Sampaio, e os lugares que eu ia ver os caras tocar, Sanja e etc. Eu conheci muita gente. São conexões que fizeram muita diferença na minha carreira mais tarde. Sim. E faz até hoje, né? Total. Essas conexões são conexões pra vida inteira. Total. Que eu acho que, por mais que hoje em dia seja possível você ter uma carreira totalmente online, esse lance da conexão e de você estar junto, ele vem se perdendo cada vez mais. Sim. E é uma pena. É. É uma pena porque uma das coisas mais legais... Eu, até hoje, arrumo desculpa pra montar uma banda e tocar com meus amigos. Sim. Eu acho isso, assim, fantástico. Com certeza, mano. Então, eu gosto de tocar Dream Theater e eu junto um banda de amigo pra tocar um som que eu gosto. Sim. Sabe assim? Eu sinto falta dessa conexão de estar junto com os caras. Legal. Eu poderia fazer um vídeo no meu quarto e postar na internet, mas não é isso que eu quero. É. E não é a mesma coisa, né? A vibe, a troca ali é outra parada. Principalmente se a gente vai entrar nesse contexto que é de instrumental, de troca, literalmente, né? Dessa conversa instrumental do play, né? Então, de improviso e tudo mais. Isso é... Não é nem... É tipo, nem tem como fazer de outro jeito, né? Porque se não, vira você com você e é um assunto que acaba ficando frio, né? Porque... E pra você virar um músico, aquele cara que chega e resolve. Palpa toda obra. O cara que se dá bem em qualquer cenário. Sim. O cara que se vira, né? Que ele pode até chegar num lance que não é muito a cara dele, mas o cara tem experiência. Sim. E a cancha é o suficiente pra se encaixar e se enquadrar. Velho, isso é uma habilidade muito importante. Absolutamente. Pra um cara que tá numa carreira. Sim. E é uma coisa que você só adquire fazendo. Sim. Ninguém te ensina. É. Né? Como se conectar com as pessoas, como ouvir o que o outro tá fazendo, como achar o seu lugar dentro de uma banda. Não só musicalmente, mas profissionalmente. Totalmente. Né? As relações interpessoais e tudo que envolve esse trabalho. Você acha que... Pegando um gancho nisso aí, você acha que toda essa coisa, né? Porque é óbvio que tem prós e contras, né? Mas todo esse movimento da informação agora, que a gente fica sendo bombardeado constantemente, assim, que por um lado, né? Igual a gente tava falando antes, tem essa coisa de também ter tudo que o cara precisa. Então, se a pessoa precisa, ela procura ali, acha. E se ela quiser muito, ela vai conseguir, né? Desembolar as coisas dela, aprender a tocar e tudo mais. Você acha que isso, no fim, é mais positivo ou negativo, assim, na sua cabeça, na sua concepção, assim? Ah, se eu for falar de acesso, eu acho extremamente positivo. Acesso à informação, acesso ao instrumento, acesso à exposição, a democratização da exposição, né? Isso é muito legal. Se eu for falar de experiência humana, eu acho negativo. Sim. Porque, basicamente, você não precisa da experiência humana pra... Sim. Quer dizer, em algum nível você tem. Mas o tipo de experiência humana que você tem, online versus o tipo de experiência humana que você tem ao vivo, é uma coisa muito diferente. Até porque as pessoas, elas são mais cruéis. Sim. Elas são mais frias. Sim. Elas não se conectam com o que você está fazendo da mesma forma. Sim. Né? E você vira meio que escravo do algoritmo. Totalmente. E isso leva muitas pessoas à instabilidade mental, a problemas de saúde mental. Então... E quando você passa por isso sem o suporte dos teus amigos, da tua turma, porque é a tua banda, velho, é a tua turma. Eu não sei se você já sentiu isso, mas... 100%. Quando você chega com a sua banda num lugar... É, é uma gangue, mano. É a tua galera. E você vê outra banda, é outra galera. É outra galera. Aqui não tem nada a ver contigo, velho. Não, vocês são a sua banda. A gente é a gente. Então, esse sentimento de pertencer a esse grupo, de ter a sua galera, e eles são... O teu apoio também. Sim, totalmente. Entendeu? E quando você tá sozinho, você não tem. Então, eu vejo direto esses caras que são grandes youtubers e que fazem uma carreira financeiramente muito... É... De muito sucesso. Uhum. Às vezes o cara dá uma pirada e some, assim. Porque chega um momento, cara, que você sozinho, você tem um limite... Sim. ...daquilo que você consegue criar de novidades pra estar engajando aquela galera. E, naturalmente, as pessoas vão querer ver e ouvir outras coisas. E como é que esse cara fica no momento em que ele perdeu um boost de criatividade que ele teve e passa a fazer um conteúdo que não engaja mais tanto... Sim. Aí ele começa a se sentir mal e daqui a pouco ele para. Né? Eu sempre tive muito cuidado com as coisas que podem me fazer ficar de mal da música. Uhum. E isso tem a ver com respeitar os meus limites enquanto pessoa de, tipo, isso eu quero ou não quero fazer, isso eu gosto ou não gosto de fazer. E tem muito a ver também com fazer coisas que me dão prazer num ambiente que eu quero estar, com pessoas que eu quero estar. Sim. Porque aquilo me traz um resultado X. Né? E eu acho que você ficar escravo do algoritmo, por exemplo, se amanhã eu não tivesse mais banda nenhuma, eu ia tocar com mais ninguém, eu ia ficar só no YouTube, isso ia acabar com o meu prazer de tocar. Porque você está tocando, mas aquilo já não é o suficiente, você precisa inventar, você vai tocar de cabeça pra baixo, aí você vai tocar com baixo de uma corda ou de 32 cordas, ou tocar pelado, ou tipo, sabe assim? Sabe-se lá, né? Você está sempre inventando alguma coisa pra engajar as pessoas. É, pra chamar uma atenção pra ter mais número. E aí é uma outra parte importante dessa discussão que é a arte versus entretenimento. 100%. Que muitas vezes não são a mesma coisa. Às vezes é. Muitas vezes não é. Então eu estou sempre pensando muito no respeito à arte. Tem inclusive momentos da minha carreira que acontecem o tempo inteiro em que você fala, poxa, em termos de promoção, em termos de carreira, em termos financeiros, em termos de business, seria melhor tomar essa decisão. Mas sempre tem um lado meio que pensa, tá, mas e a integridade do que eu estou fazendo? Ela vai se perder tomando essa decisão? Entendeu? Isso é muito importante pra mim. Que legal. E é uma das coisas que me mantém conectado com a música que eu faço. Porque no momento que vira só business, só número, se em algum momento esse número faltar, o business não der certo, o que sobra? É. Né? É, aquele amor que você tem pelo play, aquela coisa da música, da conexão e tal, se isso aí não está, começa a não fazer tanto sentido, né? Exato. Então eu tenho muito esse cuidado de cuidar do meu amor pela música, sabe assim? De ainda ter esse tesão de sair pra tocar. Sim. Seja tocando Malmstim no boteco pra cem pessoas ou fazendo um show com o Grão Rockinho. Sim. Sabe assim? Sim. De manter a chama acesa. Eu fico pensando se, porque você falou isso e eu acho que, eu acho que também tem a ver com a perspectiva que a gente tem, né? Da gente ter se desenvolvido numa época que não tinha isso também, né? Então eu fico, às vezes eu fico pensando sobre esse conceito e do que que isso viraria pras novas pessoas que estão vindo. Então eu penso nos meus filhos, nos seus filhos, na hora que eles tiverem isso, né? Se seus filhos vierem ser músicos ou querem, sei lá, tocar e de repente como que vai ser isso a partir de um mundo que já não tem tanto isso, entende? Porque daí a gente tá falando de outra coisa, né? Eu nem sei se a gente conseguiria e você mensurar muito, né? Porque a gente vai se basear automaticamente, você vai se basear no seu, né? No que você teve, né? Nas suas experiências. Esses tempos atrás eu trabalhei com um menino muito talentoso que é o Daniel Fonseca. Eu produzi o disco dele, toquei no disco dele e ele é um, eu falo que ele é um menino de alma velha, porque ele só gosta de som velho. Menino velho. E ele toca muito e toca muita guitarra e lançou um disco, o disco dele é um metal clássico, total, assim, tipo metal anos 80 e, assim, os sons que ele gosta de tocar é de o Rainbow e, etc. Doideira. De Purple, que já é uma coisa muito legal, já é meio fora da curva. Sim. Mas ele ainda é um moleque de 15 anos. Então, a gente estava no estúdio gravando o disco dele e estava eu e o Aposan, né, e o Leandro, que é o vocal do Viper. É, o Aposan fez a batera. Legal. Contando histórias da estrada e da vida. Sim. Que eram coisas que, quando eu estava lá no Sousa Lima com a mesma idade dele, eu ficava, assim, maravilhado ouvindo as histórias e absorvendo. E ele estava jogando Tetris. Ou no Tetris estava no TikTok ali, não? Estava jogando Tetris. Eu falei, Daniel, velho, estudar guitarra é super importante, é fundamental. Mas isso aqui não tem aula que te traga, velho. Não tem aula, não tem preço. Essas experiências. Eu sempre, toda vez que eu tive a oportunidade de ter contato com os músicos, mesmo que eu não conversar, eu ficava sempre de perto, ouvindo as histórias, sempre escutando, absorvendo aquilo. Cara, é uma aula. O Scott, por exemplo, fez alguns workshops lá no Sousa Lima, eu assisti dois deles. E como eu já conheci o pessoal lá, eu entrava na passagem de som e ficava lá de penetra mesmo. E ficava sentadinho num canto pra ninguém me perceber muito, pra ninguém me expulsar dali, mas só ouvindo as histórias, as piadas, entendeu? E o que essas pessoas conversavam, o que era a vivência deles e tal. Isso é muito rico, né? Nossa. E isso tá se perdendo. É. Né? Eu acho que os seus filhos, os meus filhos, por nossa influência, eles vão acabar... Bom, seus filhos com certeza convivem Sim. no meio de músicos o tempo inteiro. Sim. Os meus filhos também. Sim. Né? E se um dia eles perseguirem essa carreira, isso vai fazer um pouco parte da vida deles por nossa causa. Sim. Mas a galera que não tem essa essa pessoa pra te colocar em contato com esse meio, Sim. É muito mais difícil hoje de você buscar, porque mesmo a aula presencial numa escola, né? Já é muito mais... Muito menor do que era um dia. Ainda tem escolas fazendo, etc. Mas é muito menos. Sim. Né? E o mundo é diferente. Hoje. Então, esse mundo que eu podia lá com 13 anos de idade pegar um busão 14, 15 pegar um busão com baixo amplificador nas costas e ir parar e ir taquera pra ensaiar com uma banda de trash metal. Sim. Isso não existe mais. Não existe mais. Eu lembro de eu levando bumbo, porque só tinha um bumbo no estúdio, eu queria tocar com dois bumbos, levando o bumbo dentro do ônibus com um baquete de patos. Falei, cara, isso não tem a menor condição de acontecer. Eu ia, cara, todo domingo, eu toquei numa banda chamada Deadly Fields, que era uma banda de trash metal. Acho que eu tinha 15 ou 16 anos. E era no Itaquera o ensaio. Eu morava na Vila Madalena. Eu saía da Vila Madalena com amplificador e baixo nas costas. Pra quem não é de São Paulo, não sabe o que é isso. Você explica o que é isso? Itaquera, é assim, São Paulo é gigantesco. Sim. Eu morava na Zona Oeste e Itaquera é o extremo da Zona Leste. Então, eu saía da minha casa, andava 20 minutos de subida, porque a Vila Madalena é só morro. Sim. Chegava na Entorno Penteado, pegava um ônibus, esse ônibus me levava até as clínicas, que era a primeira estação de metrô que tinha mais perto. Clínicas, eu fazia baldeação pra Linha Azul no Paraíso. Depois fazia outra baldeação na Sé pra Linha Vermelha. E aí, ia até o final da Linha Vermelha, que era Itaquera, e chegando lá, tinha que pegar uma lotação pra ir da estação de metrô até a comunidade onde o cara vivia. Isso com baixo e com... Com baixo e amplificador nas costas. Eu fazia isso todo mundo. Meu pai queria morrer, meu pai queria morrer. Eu falava, por que você faz isso? Eu falava, que eu quero tocar. O cara não entende a parada. E o único show que eu fiz com essa banda, a gente fez numa quermesse ir lá em Itaquera e tocando em cima de um caminhão. Eita. Com os fios pendurados, assim, sabe? Muito roots. Muito roots. Mas, cara, esse fogo, né, que queimava dentro de mim, falando, velho, não interessa onde é, eu quero tocar, velho. Sim. E parece que o negócio tem uma resiliência, que uma coisa retroalimenta a outra, né? Porque vai te deixando mais ainda. Porque você fala, cara, é quase como se a briga fosse retroalimentando o fogo e te dá mais fogo e você quer mais daquilo ali. Você acha que você era ou continua sendo um cara competitivo, assim, em certos... Eu não... Eu não... Eu não acho que eu sou competitivo abertamente. Eu não me vejo um cara competitivo abertamente. Eu não acredito muito em competição. Eu não acredito muito em primeiros lugares. Internamente, eu sou. Entendi. Você com você. É. É uma necessidade de estar sempre no topo da minha forma. Sempre melhor. Entendi. Entendeu? Mas não é contra ninguém, é contra mim mesmo. Sim, sim. Entendeu? De falar, cara, não. Eu preciso... Existe uma coisa que você deve entender o que eu tô falando. Existe um certo orgulho de músico que é você sair de um palco com a sensação de falar, eu quebrei tudo hoje. Entendeu? Destruí a porra toda. Isso é muito importante pra mim. E não é pra ninguém, não. É pra mim mesmo. Sim. Você quer atingir sempre aquele... Eu nunca vou falar... Às vezes você fala entre a banda, fala, puta, hoje é coitado da banda que subiu depois. Às vezes na banda fala isso, né? Sim, sim, sim. Mas esse sentimento é super importante. Porque é ele que te move a estar sempre buscando o limite. Totalmente. Totalmente. E é nessa busca do limite que você cresce. Porque essa curva que eu mencionei antes, chega uma hora que ela vira um platô. E a sua evolução ela é mais lenta. Porque você já aprendeu tanto. Claro. Você chegou num nível tal que a partir daqui pra evoluir o esforço é dobrado. Sim. Triplicado. Sim. Então, essa mentalidade de você querer se manter no topo da forma o tempo inteiro é super importante. Pra mim, é super motivadora. Totalmente. Essa sensação de sair do palco e falar, segura agora. Entendeu? Você como na sua parte de professor você tem algo que você usa pra esse mindset com o aluno? Porque eu acho que isso é muito importante. Seja o nível de competitividade que for existe um tanto ali que é justamente o que você está falando que é a motivação do cara. O que coloca ele sentado em casa fazendo o que ele tem que fazer porque você está indo numa aula porque você vai tocar com alguém e tal. Tem algo que você acha que é algum jeito alguma coisa que você consegue meio conectar com o aluno pra tentar botar fogo nele? Porque eu sei que isso é uma coisa extremamente nossa. É muito pessoal. É muito pessoal. É muito pessoal. Tem caras que você sente isso. Sim. Que você fala esse cara está com fire in the belly. Sabe assim? Sim. E tem outros caras que só querem fazer um som. Sim. Eu procuro respeitar muito isso. Claro. Eu acho que é tão legítimo o cara que trabalha o dia inteiro e quer chegar em casa e ligar o baixo dele meia hora e tocar junto com o álbum dos Rolling Stones. Totalmente. Quanto o cara que vai perseguir aquilo até o final até ele ficar muito bom. Esse cara eu procuro ser meio que um coach. Entendeu? Falar, tá. Os caras estão tocando assim. Os caras estão tocando isso aqui. A galera tem estudado esse tipo de coisa. Entendeu? E incentivar eles nesse sentido. nunca numa competitividade idiota. De ser melhor que o outro. Esse cara que tocou melhor que você. Não. Não. Não é aquele cara. Sim. Entendeu? É você. Sim. E é onde você vai chegar. Sim. Né? Então assim eu acho muito importante essa necessidade de buscar sempre o limite mas você tem que ter o cara certo pra isso. Não são todos. Sim. Não é qualquer um que dá pra botar esse fogo ou transferir isso de alguma forma. Até porque você pode acabar inibindo o cara ou até mesmo ficando uma coisa meio intimidadora. Sim. Né? Sim. Porra, mas não. Você vai aumentar o medo, né? Na verdade, ao invés de... Não, não é isso que eu tô buscando. Entendeu? É que nem eu no tênis. Eu sinto muito isso porque eu não sou tenista. Você joga desde sempre? Eu adoro jogar tênis. Amo jogar tênis. Desde sempre? Ah, jogo desde moleque. Se for falar assim é o esporte que você se envolveu. Vim praticando ao longo da minha vida com certa frequência, né? Legal. E depois nos últimos dez anos assim pratico com mais frequência. Mas o meu lance de tênis o tênis é um esporte competitivo como todo esporte é competitivo e existe um ganhador. Sim. Não existe empate. Sim. E pra mim é importante ganhar mas não a qualquer custo. Sabe assim? Então existem determinadas coisas que eu sei que eu nunca vou fazer enquanto jogador de tênis nem se chamo de tenista enquanto jogador de tênis e não tô afim de fazer. Não tô afim de passar pelo que o tenista tem que passar pra ser competitivo. Sim. Então assim é um hobby é um hobby que envolve competitividade mas que pra mim tem que ser uma competitividade saudável. Sim. Entendeu? Pra que se eu perder um jogo que eu vou perder muitos eu não fique mal Claro. Sabe assim? Fala pô quero melhorar quero aprender quero evoluir mas não vou deixar isso me afetar. É diferente disso ser o seu propósito de vida. Claro. Entendeu? Então tem caras que na aula são que nem eu jogando tênis. O cara quer melhorar quer aprender evoluir mas calma também. Segura. Tipo não vem me fazer me matar na quadra que não é isso que eu quero. Sim. Entendeu? Você tem isso bem claro então na cabeça. Voltando um pouco corroborando ali com aquele lugar que a gente parou ali da história que você tá no Angra e aí você tá se preparando pra sair do país pela primeira vez e já direto pra ir pra gravar na Alemanha aí tentando ser não tão específico mas assim especificamente nessa área da sua preparação como que foi essa preparação pra fazer isso aí porque eu sei que você ainda mais tendo essa cabeça que você acabou de dizer você tem essa coisa que você quer sempre entregar o melhor você quer estar preparado e tudo mais como que foi se é que teve algum shift ali na sua vida e na sua preparação pra entrar nesses primeiros Cara, foi uma transformação completa porque a partir daquele momento a minha busca pela música se legitimou entendeu? Interessante Então assim tudo aquilo que você veio buscando até hoje está acontecendo agora meu amigo corre atrás Então agora é tipo agora é jogo então é como se fosse tipo eu tô treinando minha vida toda e agora eu cheguei no jogo Agora é pra valer só que eu fui muito influenciado e aprendi demais com o Kiko com o Rafael que já era um cara com 10 anos de carreira internacional nas costas disco de ouro turnês internacionais etc então eu gostava muito de aprender eu gosto muito de aprender meu hobby é aprender seja o que for legal bem curioso então você tem essa coisa da curiosidade então ouvia muito perguntava muito né e batia muito papo e queria entender qual que era o mindset e assim musicalmente eles estavam muito à frente de mim evidentemente então eu tinha uma posição que é o seguinte essa banda ela já tem uma história ela já tem x discos lançados e tem o estilo e isso precisa ser respeitado a qualquer preço em alguma forma eu preciso colocar o meu jeito de tocar aquilo que eu gosto de fazer dentro desse contexto isso isso você acha que você já sem querer te interromper mas assim isso era uma coisa consciente tipo até até pra eventualmente a gente entrar nesse assunto da sua própria voz né sim você já sabia que você tinha que respeitar uma história igual você disse né ou seja você tinha que tirar o que tinha pra tirar pra chegar ali e tocar o que né e representar a banda mas ao mesmo tempo você não queria também só copiar né ou só interpretar você queria de certa forma já chegar como o Felipe ali quando eu entrei na banda a primeira coisa que eu fiz foi que eu pedi pro Toninho me dar todos os CDs da banda e eu fui ouvir todos os CDs várias vezes e decorar todos os discos sim eu queria entender a história porque o Angra apesar de ser heavy metal não era o tipo de heavy metal que eu ouvi e tocava mais era um pouco diferente bandas de power metal eu nunca ouvi na vida e até hoje não ouço não é muito o meu estilo e eu queria entender porque o Angra é power metal mas vai muito além do power metal também né então eles flertam com vários dos estilos que eu adoro mas tem esse outro lado que eu não conhecia muito bem então eu fui fazer essa pesquisa de entender o que era o Angra pra poder me sentir mais né com mais propriedade claro na hora de sugerir na hora de criar e etc pode sentir sim então de posse desse conhecimento aos poucos eu fui colocando umas ideias e etc etc mas sempre com muito cuidado entendeu de número um saber que essa banda viveu e aconteceu 10 anos sem mim e de saber que existia naquele momento você tem que pensar que saíram três caras da banda e dois dos caras resolveram continuar com a banda existia um um ponto de interrogação gigante na testa de todo mundo o que que vai acontecer ninguém sabe entendeu então existia um compromisso de continuar um legado e eu entendi isso então tá tô aqui pra servir a esse propósito mas deixa eu ir colocando uma coisinha ou outra aqui também né mas no primeiro disco foi bem menos eu fui mais seguindo o flow estando presente sempre né e aprendendo e estando presente nas é faz todo sentido nos ensaios na composição sim e aos poucos ao longo dos anos em que eu fui fazendo parte dessa banda eu fui cada vez me sentindo mais parte com mais propriedade pra sugerir pra né e pra colocar mais a minha cara então no segundo disco que foi o Tempo of Shadows já tem muito mais a minha cara tem baixo fretless e um monte de música que é uma coisa que desde o meu baixo de seis cortes que eu tenho que eu traste eu sempre amei baixo fretless legal e aquela experiência de ter arrancado os trastes do baixo eu fiquei um ano e pouco tocando só fretless sim então eu fui obrigado a aprender sim a tocar né então eu coloquei um monte de fretless no disco e tem um monte de coisas que são bem mais a minha cara né e aí fui desenvolvendo uma linguagem minha dentro do ano mas foi uma coisa gradual né assim cheguei tá como é que é me ensina aí entendeu e mesmo musicalmente aprendendo muito com os caras muito bons músicos muito experientes talentosos musicais né então eu fui só ouvindo na real se você for pensar é muito perfeito cara era tipo o melhor lugar que você poderia tá porque você com essa curiosidade com essa vontade que você tinha chegar num lugar que tem caras que estão 10 anos na frente e que estão dispostos a te abraçar como banda companheiro de banda é tipo assim mano total é a receita do crescimento tipo exponencial né muito foda e existia nessa época um processo específico porque você tá falando você foi ali atrás da discografia que faz todo sentido então entender tudo o que que tinha não só dentro da banda mas em torno também com as outras bandas que eram parecidas e tudo mais daquela cena mas existia um processo seu eu digo quando eu tô falando processo é sendo bem naquela se é que você teve algum momento na vida que você foi bem pragmático no sentido de cara eu estudo esse tempo todo aqui ou era uma coisa meio a hora que tiver meu tempo ali eu vou sentar e escutar era por demanda as vezes tocando as vezes é só escutando exato não existia uma coisa muito as vezes era olhando pro baixo olhando pro videogame jogar videogame entendi entendeu respeitando muito esse lance de tá agora eu tô afim de tocar ok uma certa inspiração nunca era assim uma obrigação isso é até hoje é até hoje então todo todo o seu o seu processo assim de 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 prática eu digo pragmaticamente falando né de escolher aquele momento ali é sempre muito solto assim sim é mais na vontade de fazer uma e pra mim tem que ser assim eu não não me vejo uma pessoa feliz sendo como eram alguns amigos meus que colocavam um schedule na parede sim entendeu que nego tava tipo naquela obstinação sim de eu preciso ser o melhor guitarista do mundo ou o melhor baterista do mundo e eu vou então segunda-feira eu acordo tomo um café às nove e meia da manhã eu começo a estudar ligado e aí depois eu estudo um pouco de teoria sim às onze horas eu estudo paletada eu almoço tomo um café depois eu continuo estudando repertório velho não não dá mas tem gente que se dá muito bem fazendo isso sim eu funciono bem nesse lugar assim mas ao mesmo tempo é um pouco é híbrido com o que você tá falando porque ao mesmo tempo que eu tenho uma organização e uma determinação muito firme eu vou muito em cima desse lugar porque eu não vou contra a minha vontade também sabe e a maior parte das coisas quando eu tô praticando elas são envolvidas com um resultado muito musical então não é não é pragmático no sentido de eu quero ser o melhor cara nisso ou o mais rápido disso é mais achar aquele som aquela vibe então e isso é muito importante pra mim que o resultado do teu esforço seja sempre musical sim nunca puramente técnico é como uma como se fosse uma lista né de coisas e é por isso que estudar músicas e aprender músicas foi um processo muito mais prazeroso pra mim e muito mais útil é vai totalmente de encontro porque aprender um trecho de uma música que é difícil ele te fornece um exercício mas já com o contexto musical totalmente entendeu então aquilo ele pode até virar um exercício mecânico sim a música do Dream Theater é cheia desses exemplos que são exercícios que viraram música sim mas eu fazia o processo contrário com certeza pegava da música e transformava em exercício e aí você precisa malhar não tem jeito não tem milagre né você precisa parar e malhar totalmente perder tempo em cima daquilo e ao longo dos dias você vai melhorando e vendo aquela nesse ponto o processo é igual a diferença é que eu nunca era informado pelo exercício sim o exercício é que era informado pela música sim entendeu foi o processo mais prazeroso é pelo que você tá falando você tá falando mais no na real é você é o sentido da coisa na verdade né tipo assim o porquê que é que eu tô fazendo isso você não tá nada que você tá falando que você fez era porque eu preciso fazer isso aqui por causa dessa escala não é o contrário eu vi essa escala ali eu quero só daquele jeito então eu vou praticar isso aqui que virou o exercício né precisamente muito muito sentido e é assim que eu procuro ensinar então mesmo nos cursos que eu tenho onde eu ensino exercícios mecânicos alguns são puramente mecânicos porque número um eu respeito que nem todo mundo é que nem eu claro claro tem certas pessoas que funcionam como você disse muito bem com o lance mais pragmático organizado e etc sim mas ao mesmo tempo eu quero dar um insight de como eu aprendi então eu pego uma série de exercícios que vieram de músicas e são transformados em exercícios então o cara tem um pouco do contato com as duas coisas claro entendeu que eu acho que é um excelente meio do caminho 100% né porque daí é justamente isso né você tá pegando o melhor de cada coisa e tá sempre deixando a coisa musical né porque é difícil eu não consigo entender muito a coisa se ela não for musical na real pra mim não bate muito e eu respeito totalmente porque eu sei que tem gente que vai pelo é o ficar melhor a ferramenta é mais importante é quase como se fosse isso né deixa eu melhorar essa ferramenta um grande exemplo disso pra mim é o Marcelo Barbosa o guitarrista do Angra ele é um cara extremamente disciplinado ele precisa tocar x horas de guitarra por dia e o tocar a guitarra dele é meter o metrônomo e pegar um exercício e começar devagarinho e até hoje ele faz isso que doideira eu fico maluco só de ficar perto não dá pra mim e o meu metrônomo sempre foi discos e bateristas discos e bateristas cara eu nunca tive um metrônomo meu assim ah mete o metrônomo aí nunca nunca eu fiz um metrônomo é sempre um disco ou um baterista é e aí é interessante né porque até traz pra um assunto que assim o tempo né o tempo ele é sempre maleável né na música por mais que seja algo muito certo e sólido e tudo mais ele precisa causar o tempo que eu tô falando de forma mais ampla né é óbvio que se você vai pegar uma batida eletrônica ela tá quantizada naquilo ali e ela tem uma sensação ela te dá essa sensação quantizada que às vezes é o que a gente quer na música né mas muitas vezes você tem uma uma ondulação que é o que causa aquela sensação e aí é engraçado que muitas vezes eu me vejo é elaborando sobre isso assim até porque quando a gente tem que falar isso com alguém né então se a gente vai como professor falar isso pra um pra um aluno é não é não é muito tangível né é subjetivo é muito subjetivo e também e ao mesmo tempo quando a gente tá na função de professor a gente tem que tentar racionalizar da melhor forma porque senão também aí vira se a aula é subjetiva é tudo subjetivo então qualquer coisa vale é qualquer coisa vale né então eu queria até escutar isso de você assim como que você olha pra isso mas aí talvez pensando em estilos que você toca que tem mais abertura pra isso também né porque eu entendo que que no Angra pelo estilo apesar de eu imagino que tem um momento ou outro que tem uma coisa ou outra o Angra é bem essa coisa tipo certinha é uma coisa mais meticulosa né então pensando em outros estilos né então você falou que tem esse contato todo com jazz então obviamente em improvisação e tudo mais ou quando você tá tocando algo que é mais dentro de um groove um pouco mais solto como que é que você vê essa dança assim cara eu acho que um excelente exemplo um exemplo bem claro disso quase didático de tão claro é o Metallica ok que o Metallica tem um tempo completamente deles que funciona muito com a banda tocando junto e assim é claro que você pode discutir a causa dessa flutuação toda de tempo mas tem momentos que são intencionais totalmente tipo nesse momento aqui tipo vai entrar o riff da Sede But True o nego puxa lá tipo freio de mão freio de mão né que é diferente de você ver por exemplo o Omar Akin tocando um groove pra trás do tempo totalmente intencional e no controle do negócio são momentos diferentes mas acho que explica um pouco da intenção sim né e tocando com o Mike Portnoy eu fiz a turnê agora do Santos do Papo agora né recentemente ele é um cara muito rock and roll então por exemplo o Dream Theater hoje com o Mike Mandini eles usam o metrônomo ao vivo e etc o Mandini é bem o contrário ele é muito 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 meticuloso totalmente cerebral muito cerebral e o Portnoy é totalmente rock and roll é total e ele toca sem metrônomo e se recusa a tocar com o metrônomo e ele flutua o tempo só que no caso dele super no controle tipo quero trazer pra trás eu quero puxar sim e é muito legal quando rola essa conversa do baixo com a batera e assim não precisa nem falar nada o negócio acontece naturalmente e flui entendeu e aí você olha pra trás e vê que que o cara sacou o que você sacou entendeu sim e isso é muito legal muito são coisas que se perdem quando a coisa é muito meticulosa mas o Bruno Valverde ele é um cara que apesar dele ser plenamente capaz de fazer essa coisa meticulosa e cerebral também é um cara com raiz no jazz no groove no fio gente etc então quando é pra fazer por exemplo quando a gente faz o trio do Kiko né outra parada quando faz o meu trio outra parada entendeu aí tem espaço pra esses momentos e o negócio respira que cada dia que você toca aquela música ela de um jeito não chega a ser tão solto quanto um jazz mesmo um free jazz claro porque é uma coisa mais formatada mas tem esses momentos de dinâmicas de andamentos sim improvisação tipo frases claro e é legal porque quando você começa a pegar intimidade no meu caso especialmente com o Batera você começa a pensar meio junto é uma coisa muito louca que acontece acontece né então assim com o Portinói apesar de eu ter tocado pouco com ele eu ouvi tanto que você já meio que sabe os caminhos e a gente tocava muito junto eu tava ouvindo ele aqui no fone e tava muito cravado apesar dessas flutuações claro então a gente tava junto na mesma intenção não necessariamente se você gridar o negócio não tá é não é sobre isso mas pra quem tava ali e assistiu sabe que a intenção do que tava sendo tocado tava tava legal se você fosse vamos supor uma coisa hipotética hipoteticamente falando mas eu acho que pode ser interessante pra escutar a sua perspectiva mas assim o que você esperaria de um Batera se você tivesse você é o cara da banda e você tá fazendo essa audição quais que são as coisas que você diria pra um Batera ou que você espera dele mais pensando nessa coisa da cozinha dessa proximidade que o Baixice e o Batera tem que ter cara primeira coisa é o pocket isso pra mim o timing é cara grande parte e assim pra qualquer estilo seja pra metal seja pra jazz seja pra qualquer coisa eu admiro muito os Bateras que tem aquela firmeza porque o cara tá levando todo mundo junto com ele né isso é o relógio da banda e não só o timing de tocar no tempo mas o pulso a intenção entendeu o quanto o cara dá o drive na banda isso é a primeira coisa e todo o resto pra mim é alegoria entendeu que eu adoro eu acho foda quando o Batera é capaz de tocar frases interessantes e ter um som de Batera e tudo isso pra mim é super importante mas isso é tudo depois do timing tudo depois do timing interessante e do pulso legal entendeu porque é isso que te faz tocar melhor faz a banda soar melhor é isso que dá mais resultado mais do que o fraseado com certeza mais do que o alegoria até mais do que o sonho Batera sim entendeu então assim mas claro que a criatividade a inventividade o fraseado sim tudo isso é muito legal e eu sou muito baterístico né eu sempre admirei muito conheço de Batera conheço Batera o instrumento peças marcas e etc conhece bem sabe eu me interesso trabalhei numa loja de Batera e sempre fui muito fã de Batera então eu e Bruno a gente troca muito ideia sobre bateria que legal né e eu gosto muito de assistir Batera sempre que tem workshop de Batera eu vou e fico assistindo e tal mas os grandes Bateras tem como principal característica o timing legal o cara ser firme pra mim é você depois daquela porque você falou que quase que começa se o seu pai não tivesse dado aquele a ideia do violão né mas depois disso você chegou a tocar alguma vez alguma coisa ou outra eu sempre fui o chato do ensaio que senta na bateria um pouco chega sempre 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 fui esse chato e até teve uma época no Angra que que a gente fazia umas músicas trocadas no final e eu ia ou pra guitarra ou pra bateria né e tem até um vídeo no meu canal do youtube eu tocando bateria só que tocar na bateria do Aquiles era difícil demais velho nossa tá louco ele usava a baqueta 2B tudo alto pedal de bumbo duro entendeu tudo reto e cara era um pesadelo tocar naquela bateria era muito ruim mas eu me virava né que acabei aprendendo sim mas tive várias vezes vontade de perseguir mais a bateria mas uma coisa muito difícil na minha realidade não tem onde ter uma bateria sim eu até comprei uma bateria eletrônica e coloquei no meu estúdio mas não dá nem uma bateria eletrônica pra tocar numa casa com duas crianças é ainda mais agora nessa fase bebê entendeu aí eu já vendi também tava lá ocupando espaço e tomando poeira um dia que eu puder montar um estúdio e ter uma bateria acústica pronto aí beleza boa me fala um pouquinho sobre que a gente falou rapidamente ali né na sua entrada do Angra que a gente tava falando aquela coisa da voz né que eu acho que é importante isso ressaltar sobre sobre essa coisa da gente achar essa essa voz que por um lado assim é não pode ser uma busca direta né porque não nem faria muito sentido isso né você buscar sua voz você já você sempre teve sua voz na verdade então na real é mais um o o jeito que você vai se impor né então você vai ganhando experiência você vai é moldando de certa forma essa coisa né como como que é isso pra você assim você acha que teve um momento que você identificou que você tinha ou ou é gradativamente você tá aí a parada em constante movimento assim eu acho que é gradual e sim o negócio tá em constante movimento porque a dinâmica de grupo é uma coisa que ela vai se transformando sim né conforme as coisas vão acontecendo e o tempo vai passando mas eu sempre busquei ser equilibrado hum nas minhas opiniões sejam elas musicais ou não musicais e eu acho que isso com o tempo foi me dando espaço então foi um espaço conquistado não foi um espaço demandado ok né e ao ponto de que hoje somos três sócios de iguais partes na banda eu e o Kiko e o Rafa e eles tem dez anos mais que eu de projeto o Kiko nem na banda tá mais mas ainda é parte da organização sim e eu acho que por isso porque a minha contribuição é sempre visando o bem do grupo não o meu bem apesar do grupo né o lance do teamwork de ser um jogar pro time sempre foi muito importante pra mim mesmo que em determinados momentos aquilo pessoalmente pra mim não fosse o melhor sabe assim sim então eu poderia pensar pra falar musicalmente poderia pensar de encher as músicas de partes de baixo que chamassem muita atenção e me desse um certo destaque mas se aquilo musicalmente não fazia sentido eu preferia jogar pra música e tocar o que eu achava que pedia sim entendeu e em decisões em momentos dentro da banda de carreira business e etc eu sempre procurei pensar da mesma forma eu acho que o bem do grupo é o bem de todos os envolvidos do grupo por mais que individualmente naquele primeiro momento você não seja o maior beneficiado claro e aí acho que naturalmente uma postura de sensatez que eu sempre procurei ter você vai ganhando espaço você fala pô esse cara o que ele fala faz sentido e ele prova com ações que que ele pensa dessa forma e age dessa forma então você vai ganhando seu espaço e acho que é uma coisa natural né e são coisas que quando eu trago novos integrantes pra tocar comigo eu tô observando neles também sim né como é que esse cara age em relação ao que ele diz né se a se o discurso e a ação estão no mesmo caminho ou se ele fala uma coisa e faz outra e etc e a dinâmica de grupo é uma coisa muito difícil de você entender e de você organizar é muito fácil o negócio degringolar e cada um sair pra um lado e tretar tem toda uma psicologia ali né relacionamento em geral na verdade né cara da mesma forma que eu tive o aprendizado musical eu tive o aprendizado do business eu tive esse aprendizado humano também de você conviver com todas essas pessoas por tanto tempo de maneira tão intensa né e as vezes você não tem nem pra onde fugir que você tá num busão no meio do nada e não tem pra onde ir você consegue dar umas pequenas escapadas mas você tá vivendo o dia inteiro com aquelas pessoas né então tem muito aprendizado aí também sim e uma das coisas que sempre me perguntam assim o que que foi o que que você tira de aprendizado eu acho que tem um pensamento que resume bem como eu penso que num grupo você tem que extrair o que cada pessoa pode dar de melhor porque sempre você vai ter diferentes habilidades né uma pessoa tem mais facilidade com isso outra pessoa tem mais facilidade com aquilo mas mais importante que isso é nunca esperar de uma pessoa aquilo que ela não pode te oferecer porque tem pessoas que não é da natureza dela fazer tais coisas e esperar isso delas é pedir pra ter problemas pedir pra sofrer sim então a união desses dois pensamentos eu acho que é uma excelente maneira de você reger esses relacionamentos e é claro que tudo é muito mais complexo do que claro pode ser resumido em uma frase mas tem sido muito legal com o Angra a gente todo mundo os caras já chegando em 50 eu tô com 42 eu acho que a gente aprendeu o suficiente e sofreu o suficiente pra aprender muitas lições e trabalhar pro grupo que legal mano e isso tem mostrado o seu resultado porra sensacional muito obrigado valeu demais é um prazer ter tido aqui muito feliz pelo convite e bater esse papo contigo muito obrigado valeu mano é nóis que foda mano muito massa valeu obrigado demais bicho por ter vindo aí pena que a gente não tem sempre a oportunidade de ter esse tipo de conversa nessas entrevistas que a gente faz né é tão superficial sim mano